Havendo número legal... Está na aberta sessão. Passa-se a ordem do dia. Já abrimos ela. É verdade. Passa-se a sessão ordinária com a ordem do dia. Sessão ordinária do dia 18 de agosto de 2021. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 851 de 2015, de autoria dos deputados Carlos Minck, que dispõe sobre a criação do programa de reaproveitamento de óleo vegetal no estado do Rio de Janeiro. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda e de defesa do meio ambiente favorável com emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Luiz Paulo e Milton Rangel. Pendentes de parecer das Comissões de Saneamento Ambiental, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Para emitir parecer, pelo saneamento ambiental, deputada Lucinha, deputado Gustavo Schmidt, deputado Valdeque Carneiro, pela Comissão, parecer pela Comissão de Saneamento Ambiental. Presidente, antes apenas um esclarecimento, na minha sequência na pauta, não era esse o primeiro projeto, não sei se eu me distraí, porque nós estamos no projeto 851-2015, não é isso? 851-2015. Na pauta que eu tenho aqui, antes desse tinha o 4536. Mas a região é extraordinária. Isso, extraordinária. Não, mas estamos na ordinária. A gente está na ordinária. Não, não, perfeito. Pois é, mas na ordinária, pelo menos a pauta que eu tinha era o 4.600 de 2021, o primeiro, na ordinária. Não sei se eu estou fazendo confusão, porque as pautas que eu tenho impressas aqui, mas só para tirar uma... Eu posso dar o parecer, eu conheço o projeto do Minc, não há problema algum. Senhora Presidente, e além do mais, a gente está acompanhando pelo computador, pelo tablet. Também não está batendo. Não é o que está lá. A pauta extraordinária é 18h35 e começa hoje às 15h e 4h do dia. Isso é que está no tablet. E na hora do dia não começa com esse projeto. A presença vai suspender por alguns minutos a sessão para a gente... A ordem do dia está começando para a ordinária, porque expediente inicial, ordem do dia, expediente final, isso é o completo. Sim, querido, mas esse projeto que ela leu não está no tablet. Está aqui, não está. O que está? Abre o tablet aí. Clica aí em link e abre o tablet. Tudo bem, vamos lá. Vamos embora. Sim. Me dá a ordinária, a gente vai para a ordinária. Então vai ter que ler a ata, né? É, vamos dizer que é a ordinária. Não entendi também para a ordinária, se é ordinária. Tudo bem, meu irmão? Comandante das Forças Revolucionárias. Está reaberta a sessão. Em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei número 4.536 de 2021. É esse, deputado? Mais uma vez, não é... A presidência suspende... Tia Ju, é 4.600 de 2021. A ordem do dia está começando pelo PL, 4.600. É isso que está no tablet. Não é essa não, Marcos. Está havendo qualquer confusão aí. Eu estou acompanhando pelo tablet. Vossa Excelência tem toda a razão, deputado Luiz Paulo e demais. Mas a confusão não foi feita pela presidência. Projeto de lei número 4.621 de autoria dos deputados André Siciliano, Samuel Malafaia, Rosenberg Reis, Márcio Gualberto e Atila Nunes, que altera a lei estadual número 3.266 de 6 de outubro de 1999 para dispor sobre a proibição de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipais e de comunicação ICMS nas cotas de serviços públicos estaduais emitidas para templos de qualquer culto, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de economia, indústria e comércio favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável de tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento, Finanças e Socialização Financeiro e Controle Favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Valdeco Carneiro, Eurico Júnior, Luiz Paulo e Márcio Pacheco, pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais, Tributação e Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer para a Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados e deputadas. O parecer é favorável à emenda 13, pela prejudicabilidade das emendas 3, 4, 5, 9, 10 e 11, pelo parecer da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo o pulso substitutivo e pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeca Carneiro. Deputada Tia Ju. Então, deputada Tia Ju, eu fiz duas emendas, deputado Márcio Pacheco, a 1 e a 2, deputado Márcio Pacheco, porque eu quis evitar deputado Márcio Pacheco, que, na verdade, o artigo 3º do projeto, Márcio, ele revoga vários dispositivos que eu acho importantes da lei de 99. Por isso que eu fiz a supressiva, porque eu acho que manter esses artigos não prejudica o que o projeto atual está propondo. é a emenda número 1. E na emenda número 2, na emenda número 2, eu mencionei também que o artigo 4º deve ficar com a redação original para que as empresas que prestam serviço requeram benefício fiscal após a internalização do convênio com o FAES. isso está na lei original, não precisava ter sumido. Não sei se a gente pode avançar com a pauta e conversar um pouco melhor, porque, se não, eu vou votar contra, sem essas emendas, eu não vou ser favorável. Não sei se o Luiz Paulo ajuda. Deputado, posso fazer um contraponto, senhora? Pode, sim. O deputado Valdeck. Eu até entreguei ao deputado Márcio Pacheco, na última sessão, quando esse projeto veio à pauta, uma decisão do Superior Tribunal Federal, do nosso STF, salveu de memória, numa decisão que foi relator, o ministro Marco Aurélio, num caso específico de um Estado, que ele diz que para a isenção de ICMS na prestação de serviços para os templos, não existe guerra fiscal. Não existe guerra fiscal. Se não existe guerra fiscal, não precisa amparo de convênio ICMS. E não precisando amparo de convênio ICMS, não precisaria dos artigos que dizem respeito ao convênio fazendo parte do projeto. Então, em defesa do parecer da CCJ, deputado Valdeck, eu acho que está viabilizado o projeto da forma como está proposto. Deputado Valdeck, deputado Márcio Pacheco. Eu queria... Eu estou olhando aqui ainda. É porque, deputada presidente Tiaju, a defesa que faço, ela é ipsilita à defesa que foi feita pelo deputado Luiz Paulo. Então, eu não tenho o que acrescentar. O que eu diria, o nosso decano já disse, esse projeto foi amplamente debatido, inclusive com o presidente André Ciliano, com o pós-silêncio e com outros parlamentares, salvo aqui o deputado Samuel Malafaia, que me procurou. Conversamos muito a respeito do tema, deputado Felipe Soares, enfim, outros deputados, que o tema é fundamental. Mas eu vou manter a minha defesa, respeitosamente ao meu querido colega, deputado Valdeck, mantendo o parecer, inclusive à luz do que estabeleceu, do que votou aqui, do que apresentou o deputado Luiz Paulo. Eu vou manter o meu parecer, muito respeitosamente ao meu colega, entendendo a divergência, mantenho o parecer que exarei há pouco. Deputado Valdeck Carneiro. Eu queria fazer, antes de dar o parecer, deputado Tiaju, até pedir ajuda ao Márcio e ao próprio Luiz Paulo, que no artigo 3º, Luiz Paulo, o projeto revoga aqueles artigos 4º A, 4º B e 4º C, da lei original. O 4º A fala de CONFAZ, e não é mais necessário. Deputado Tiaju, eu vou seguir a orientação do deputado Luiz Paulo e vou dar o parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Para emitir e parecer pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo, deputado Eurico Júnior, deputado Pedro Ricardo, deputado Chico Machado, deputado Azeidão, deputado Rubens Bontempo, deputado Vandro Família, a presidência designa o deputado Luiz Paulo para emitir e parecer pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Senhora Presidente, tendo em vista que a decisão do Supremo, que não tem o caráter geral, mas em um caso específico, afirmou que a concessão do benefício de ICMS, da isenção para igrejas, templos, etc., etc., não é guerra fiscal, se não é guerra fiscal, não precisa de convênio com o FAES. Não precisando de convênio com o FAES, não há necessidade de citar nenhum artigo de convênio com o FAES. Então, essa questão, no meu entendimento, está pacificada. Então, no mérito, acompanho o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Tributação, Controle de Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, deputado Luiz Paulo. No mérito, acompanho o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. com os pareceres emitidos em votação, o substitutivo como redação de forma final. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, com o voto contrário. Desculpa. Então, deixa eu terminar de cantar. aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto. Com declaração, com voto contrário da bancada do PSOL. Voto contrário da bancada do PSOL. Obrigada. E do novo. Também. Também aqui, Carlos Mink. para declaração de voto. Quem levantou a mão? Flávio Serafim. Quem mais? Deputado Kino Ploque. Deputado Tiaju, no meu voto individual, eu vou me abster. Abstenção do deputado Valdeque Carneiro. Mais alguém para declaração de voto? Deputado Flávio Serafim. Deputado Tiaju, afinal, quero retificar. Eu acompanho o Valdeque na abstenção. Deputado Carlos Mink, aí fazendo a alteração do seu voto para abstenção. A mesa diretora fica atenta. Deputado Flávio Serafim para declaração de voto. Senhora Presidente, demais deputados e deputadas, quem nos assiste pela TV Alerja, eu gostaria de explicar as razões para o meu voto contrário a esse projeto. Esse é um projeto que trata da extensão da imunidade tributária, para templos religiosos das diferentes matizes que passariam a desfrutar também de isenção para o pagamento de ICMS e tributos estaduais sobre serviços públicos que têm a cobrança do ICMS regulada pelo Estado do Rio de Janeiro. Esse é um projeto que nos traz novo para esse debate sobre a imunidade tributária dos templos religiosos. Eu entendo que essa imunidade se dá com relação às atividades fins desses templos religiosos. Não tem sentido o dízimo, não tem sentido as ofertas que uma igreja recebe, que um templo qualquer religioso recebe pagar tributo. Não é uma mercadoria, não é um serviço que está sendo prestado, é um ato de fé, de contribuição de alguém com uma determinada religião que está contribuindo. Agora, isso é diferente de que você também estenda esse benefício ao que a instituição consome. Porque aí você passa a fazer uma diferenciação na nossa sociedade entre quem deve pagar impostos e quem não deve. E eu não sei se, nesse caso, o critério religioso deve ser o critério diferenciador. Se é de uma matriz religiosa, não pague. Agora, se é de outra natureza, aí sim, paga. Então, a gente já tem a imunidade dos impostos com relação à natureza, que eu concordo. Agora, nós temos os impostos com relação ao que consome de serviços públicos. Daqui a pouco, as pessoas vão chegar no caixa do supermercado com uma carteirinha de que são determinadas religiões e falam, olha, isso aqui é para o trabalho religioso, então não vai pagar imposto. Qual é o sentido disso? É que eu não consigo entender. Então, não é uma questão relacionada a uma religião A, uma religião B, uma religião C, até porque o processo trata, o projeto trata de todas as religiões, embora a gente saiba que muitas, pela forma que se organizam, não vão usufruir desse benefício. Mas eu realmente tenho dúvidas de qual é o sentido, de para esses impostos baseados no consumo, qual é o sentido de você diferenciar os templos religiosos e os seus trabalhos para que eles não paguem. Eu entendo, sim, aí, repito, para a sua natureza, claro, não tem sentido pagar imposto sobre dízimo, sobre doação, sobre trabalhos religiosos, isso não faz sentido. Agora, sobre o que se consome, eu não consegui entender qual é o objetivo de se avançar para esse campo. deputado, para a declaração de voto, deputado Alexandre Kinnoploch. Obrigado, presidente Chajú. Queria parabenizar a esse plenário pela aprovação de uma lei tão importante, uma lei que visa corrigir uma injustiça. As igrejas, no modo geral, tem sido primordial na questão não só religiosa, na questão de amparo espiritual, amparo de fé, mas, principalmente, na questão social. A gente sabe que o poder público não teria condições de fazer o que as igrejas fazem, os acolhimentos, os auxílios, inclusive auxílios que extrapolam o social, como auxílios jurídicos e tantos outros. Uma igreja que recebe tantas pessoas ter que pagar, por exemplo, ICMS de luz é uma coisa absurda. Então, eu queria parabenizar essa casa, dizer que lamento, lamento que alguns partidos votem contra, até porque são mesmos partidos que vêm aqui pedir benefício para associações, para ONGs de canábis, que no seu site está lá dizendo que ela é voltada para a livre manifestação, livre uso da maconha. Então, para esses, podem. Agora, para a igreja, não pode. É, no mínimo, contraditório. Mas, a gente aqui aprende a lidar com isso. Eu queria aproveitar, Tia Ju, eu ia pedir um pela ordem, mas, já que eu estou aqui com a palavra, eu recebi hoje algumas mães de crianças desaparecidas e eu queria aqui relatar e pedir até a ajuda da deputada Marta Rocha, que, sem dúvida, é a que mais conhece a Polícia Civil aqui nessa casa. muitas mães têm relatado e reclamado a mesma coisa, o atendimento que elas têm recebido nas delegacias quando chegam para fazer a socorrência dos filhos. Muitas vezes são, no linguajar popular, bicadas das delegacias, outras vezes, ouvem situações até de ironia, dizendo que seus filhos devem estar em alguma comunidade, mortos. A gente sabe que não são todos policiais, mas a gente precisava, de alguma forma, humanizar esse atendimento. E aí, eu queria até pedir a ajuda da deputada Marta Rocha se não fosse o caso de a gente conseguir, de alguma forma, que essas mães fossem atendidas nas DEANs, que já são preparadas para atender mulheres e tudo mais. A gente sabe que elas chegam muito vulneráveis lá. E o problema disso, que hoje as mães estão relatando, é que muitas, que os seus filhos desaparecem, não vão à delegacia de extreocorrência, com medo de serem, de alguma forma, maltratadas. Então, eu queria pedir a ajuda da deputada para a gente chegar a algum entendimento e ver como conseguir melhorar essa situação. Obrigado, deputada. Deputada Tia Ju, na presidência, boa tarde. Deputada Alexandre Kino, que nada justifica o mau atendimento de uma mãe desesperada à procura do seu filho desaparecido. Esse comportamento, na verdade, revitimiza a vítima, que também não deixa de ser o familiar. Então, eu acho, quero nunca refletir sobre a possibilidade de ser feito na delegacia de mulheres. Mas quero também dizer que nós não temos, em todo o estado do Rio de Janeiro, um número suficiente de delegacias de mulheres. Então, acho que a gente podia estabelecer também, com a participação do deputado Márcio Pacheco, nosso líder de governo, uma conversa com a polícia civil para investir no treinamento, para investir na qualificação. Eu acho que é isso que tem que ser feito, porque também passar para as delegacias de mulheres não solucionará. Então, acho que o que a gente tem que investir é na qualificação e no treinamento. Obrigada. Deputado Márcio Pacheco, líder do governo. Eu queria, em primeiro lugar, referendar a palavra da deputada Marta Rocha, que conhece muito bem o tema, e saudar o deputado do Quinoploch, que traz uma importante discussão. Hoje, na CCJ, se não me engano, deputado Luiz Paulo, me ajude, que é um bom, nós debatemos um projeto de autoria do deputado Alexandre Quinoploch, que trata da criação de uma delegacia especializada para cuidar do desaparecimento de crianças. Na verdade, essa delegacia já existe. E nós debatemos hoje no plenário a importância e o mérito da sua proposta, deputado Alexandre Quinoploch. Porque, na verdade, ela foi criada por decreto, portanto, a delegacia já existe, inclusive tem endereço, nada tem de problema quando a vossa excelência apresenta um projeto, que, na verdade, vem de encontro ao que o Estado já faz. nós, inclusive, retiramos de pauta o projeto para propor que nós fizéssemos algumas adequações para que, no próprio PL, já faça a revogação do decreto e que, na legislação, ela já esteja funcionando. Fizemos isso hoje na CCJ. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a vossa excelência. Segundo, dizer, me colocar à disposição para uma reunião com a Polícia Civil, se vossa excelência assim quiser, imediatamente, com a subsecretária Valéria ou mesmo com o secretário Alain para debater esse tema. Eu vou usar um jargão popular. Isso não é uma brincadeira. Uma mãe que trata, que tem um problema grave do desaparecimento de seu filho ou de um ente querido, não pode, de maneira nenhuma, por servidor nenhum deste governo, não ser tratado com excelência. Porque, talvez seja uma das coisas mais duras que um pai pode dizer, mas pior do que perder alguém quando alguém morre, desaparecer. Eu digo isso porque o luto da perda quando se vê alguém, quando se enfrenta o óbito, quando se enfrenta a... Você dá o adeus, não é, Átila? Nós somos... Você dá o adeus. Agora, quando alguém some e você vive com o luto da esperança de que um dia vai encontrar, esse, pelos testemunhos que já ouvimos de mães, ele nunca acaba. Então, eu quero dizer à vossa excelência que me uno à sua atitude, precisamos cuidar bem dessas mães. Então, o que vossa excelência quiser, eu, na qualidade de líder, lhe acompanharei. E vamos aprovar o seu projeto com velocidade. Deputado Luiz Paulo, você quer colaborar? Não, eu só... Já fez um repórter da CCJ de hoje e eu me dou por satisfeito com a sua explicação. Obrigada, deputado Clionoploco, por trazer esse tema aqui ao plenário. Nós estamos aí no andamento de uma CPI, inclusive eu e a deputada Marta Rocha fazemos parte dessa CPI também, de crianças desaparecidas e, de fato, a proposta da deputada Marta Rocha é bem pertinente, porque a solução não dá... as DEANs realmente não dariam conta. Então, parabéns, a gente precisa, de fato, cuidar dessas mães e o deputado... o deputado Márcio Pacheco foi bem feliz quando trouxe a questão do luto. Fazer o luto é de suma importância para qualquer ser humano. Não fazer o luto é uma saga de dor todos os dias. É uma eterna dor e uma eterna esperança de que vai abraçar o seu familiar. anuncio em discussão única o projeto de lei número 3901-2021 de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a prioridade de inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica e familiares no programa de geração de emprego e renda gerenciados ou financiados pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e o governo federal. Pareceres da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo relator deputado Márcio Pacheco. Pendente do parecer das comissões de defesa dos direitos da mulher, de segurança pública e assuntos de polícia, de trabalho e legislação social e seguridade social, de orçamento, finanças financeiras e controle para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada enfermeira Regiane. Presidente, o parecer da CDDM é favorável para as emendas apresentadas pela CCJ. de substitutivo. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, delegado Carlos Augusto. Deputada enfermeira, seu áudio está aberto. Deputado Carlos Augusto, deputado Coronel Salema, deputada Marta Rocha. deputada Tia Ju, nossa presidente em exercício, que bom que, na sua presidência desta sessão, nós estamos avaliando o seu projeto. Além de dar parecer favorável, eu quero fazer aqui menção à oportunidade desse projeto e parabenizar, porque uma das formas também de enfrentar a violência é garantir a autonomia financeira das mulheres. É óbvio que nós todos sabemos que a violência contra a mulher perpassa toda e qualquer camada social. Mas permitir que essas mulheres possam estar, tenham autonomia financeira, possam estar inseridas no mercado de trabalho e nada melhor do que o seu olhar de permitir o aumento do número de postos de vagas através das empresas prestadoras de serviço no governo do Estado. Parabéns, voto favorável. Obrigada, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social. Deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidenta interina deputada Tia Ju. Parabéns pela iniciativa que é fundamental. como disse aqui a deputada Marta Rocha, a importância dessa iniciativa. Acho que uma das grandes lutas das mulheres no tempo e no espaço é pela sua autonomia, pela sua emancipação e isso passa pela questão financeira. Esse projeto é extremamente meritório, importante, é mais um mecanismo de fortalecimento das mulheres que em sua maioria chefiam os seus lares e coloca o Estado cumprindo a sua responsabilidade em relação às suas cidadãs e às suas famílias. Eu acho que nesse contexto de violência doméstica aprofundada e cada vez mais nesse processo pandêmico, a gente tem notícias todos os dias, a gente recebe com muita alegria esse projeto. Ele é fundamental para garantir a autonomia, independência financeira, fortalecimento e emancipação das mulheres. Mediante a isso, meu parecer a esse projeto é favorável. Obrigada, deputada Mônica Francisco. Para emitir o parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, Financeiro e Controlo, deputado Márcio Canella, deputado Andrés Alexandre, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, o parecer é favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, para discutir o deputado Atila Nunes. Senhora Presidente, Senhora Presidente, me é permitido tirar a máscara para discursar, porque a pessoa mais pequena A distância está permitida, autorizada. Senhora Presidente, eu queria hoje aproveitar esse projeto e chamar a atenção e especialmente das deputadas aqui presentes, deputado Dani Monteiro, deputado Renata Souza, Marta Rocha, deputada Célia Jordão e as deputadas que estão remotamente acompanhando a sessão. Tem uma movimentação internacional da Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão. que elencou um número de aberrações, eu vou chamar como aberrações, que são cometidas pelo Talebã, que acaba de assumir o comando do Afeganistão. Eu sei que o Afeganistão está a quilômetros de distância da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é uma cidade, é um Estado que tem uma projeção nacional. E eu acho criminoso de nossa parte nós não nos posicionarmos em defesa das mulheres afegãs, porque se nossas mulheres brasileiras tivessem esse tipo de tratamento que as mulheres afegãs têm lá no Afeganistão, com certeza absoluta, algumas associações mundiais também se manifestariam. As mulheres afegãs, para os meus colegas que não sabem, e as deputadas que não sabem, são proibidas pelo Talibã de qualquer trabalho feminino fora de casa. E só podem sair de casa acompanhadas ou do pai ou de um irmão ou do marido. Ponto final. Senão, não saem de casa. Elas são impedidas de fazer compras onde os comerciantes e os donos sejam homens. Elas não podem ser tratadas por médicos do sexo masculino. As mulheres afegãs, sob o comando do Talibã agora, são proibidas de estudar em escolas ou universidades. As mulheres afegãs são obrigadas, como todo mundo sabe, a utilizarem a burca que cobre dos pés à cabeça 100%. As mulheres afegãs que não se vistam de acordo com os preceitos do Islã escolhidos pelo Talibã, elas, se por acaso não se vestirem com a burca, são açoitadas e chicoteadas publicamente. as mulheres afegãs que tiverem a petulância de mostrar os tornozelos são chicoteadas em praça pública. O apedrejamento até a morte por mulheres afegãs que têm relações sexuais fora do casamento é muito comum em Cabu. as mulheres afegãs não podem utilizar cosméticos e algumas mulheres tiveram os dedos amputados porque tiveram a petulância entre aspas de utilizarem esmalte. Elas são proibidas de apertar as mãos de homens a não ser pelo seu marido pelo seu irmão ou pelo seu pai. Elas são proibidas de rir alto e nenhum estrangeiro pode ouvir a voz de uma mulher afegã. Elas são proibidas de utilizar sapato alto porque produzem um som ao caminhar e um homem afegão não pode ouvir os passos de uma mulher afegã. Elas são proibidas de andar de táxi são proibidas de participar de programas de rádio de televisão de reuniões públicas de qualquer espécie. Elas são proibidas de praticar esportes proibidas de entrar num estádio são proibidas de andar de bicicletas proibidas de andar de motos não podem usar roupas coloridas porque se não podem ser consideradas sexualmente atrativas elas são proibidas de participar de qualquer encontro festivo são proibidas de lavar roupas em rios ou em qualquer outro lugar público no país foram alterados todos os nomes das praças que tinham nomes de mulheres para qualquer outro nome mas jamais de uma mulher elas não podem aparecer nas varandas dos apartamentos de suas casas e as casas que tem vidros os vidros são pintados para que elas não apareçam para as pessoas que estão do lado de fora os alfaiates são proibidos de costurar para elas e muito menos tirar as medidas elas são proibidas de utilizarem banheiros públicos elas são proibidas de andarem no mesmo ônibus onde tenham homens elas são proibidas de usar calças mesmo debaixo das burcas é proibido fotografar uma mulher afegã não se pode publicar imagens de mulheres afegãs sob o comando do talibã em revistas em jornais em livros cartazes nada disso não podem ouvir música não podem assistir filmes e não podem comemorar a chegada do ano novo esse é o regime do talibã que acaba de tomar o afeganistão praticamente o afeganistão todo assumiram em cabu a capital disseram que não haveria excessos desde que o islam fosse respeitado hoje num protesto três foram mortos e doze ficaram feridos eu estou redigindo pedi aqui ao Marcelo redigindo um documento que eu gostaria de contar com o apoio de todas as mulheres da assembleia legislativa e dos meus colegas homens para que nós dirijamos isso a essa associação das mulheres afegãs que pelo menos vão receber um bafejo de solidariedade de uma cidade distante que é o Rio de Janeiro onde parlamentares poderão demonstrar através do seu apoio a sua repugnância por um regime que invoca a religião quando nós todos sabemos que não existe qualquer justificativa religiosa que passe panos sobre um machismo medieval como o do Talibã muito obrigado senhor presidente parabéns deputado por trazer a discussão é basando aí trazendo o projeto que trata de mulheres hoje na pauta para discutir o deputado Márcio Pacheco em seguida deputada Renata Souza senhora presidente querida colega nada melhor nada é coincidência tudo é providência que vossa excelência presida nesse momento um tema e traz a pauta também um projeto de vossa excelência que trata sobre a violência contra a mulher a violência doméstica mas depois da fala do deputado Átila Nunes o nosso decano que traz num contexto mundial um enfrentamento tão duro de uma violência que é contra a humanidade não só deputado Lhomar contra as mulheres especificamente mas é contra a todos todos aqueles que podem se chamar e devem se chamar humanos porque isso é uma violência contra a humanidade o que está acontecendo eu quero pegar apenas uma palavra do deputado Átila Nunes que não na mesma linha porque ele muito bem defendeu aqui o tema mas eu quero pegar a palavra deputado Átila justificativa vossa excelência e me me despertou o desejo de debater a matéria de tantas e belas reflexões que vossa excelência fez vossa excelência trouxe uma palavra deputado Rubens Bontempo que me chama a atenção justificativa e me fez lembrar do dia em que todos de forma de uma maneira absurda e aterradora assistimos um jovem DJ que há pouco tempo bateu na esposa dele dentro de casa e foi filmado flagrado com agressões e não ele não ele espancou ele bateu com força e ele foi visto numa pelo vídeo batendo na esposa eu estou trazendo eu vou me ater a palavra que vossa excelência trouxe de forma tão sábia e ele bateu naquela mulher e eu certamente não muitos e muitos infelizes homens fazem isso diariamente essa aberração e aí eu me perguntaria o que é pior do que bater numa mulher depois poderíamos dizer agora não podemos achar nada pior do que isso e eu me arvoro em usar a vossa palavra deputado Átila para dizer pior do que bater é justificar por isso eu quero me ater a palavra justificativa porque se nós não poderíamos achar nada pior do que agredir uma mulher e eu me arvoro em dizer pior do que bater é depois de bater ele lança um vídeo na internet se justificando e por que bateu e nesse contexto eu quero dizer que um homem que faz isso bate duas vezes porque bate na mulher e bate na cara da sociedade bate na cara da sociedade que não aguenta mais este tipo de atitude e quando vossa excelência apresenta um projeto trazendo o debate da geração de emprego para uma discussão de mulheres que quando violentadas perdem não só violentadas e quando apanham perdem sobretudo sua dignidade e muitas vezes perdem a capacidade de buscar uma nova vida através de emprego não tem recursos porque perdem muitas vezes a sua capacidade de se autoproteger e não conseguem mais abrir novos campos de vida e trabalho então vossa excelência quando discute quando traz o tema da esta proposta para esta casa programa de geração de renda e emprego acolhendo estas mulheres eu tendo a dizer que primeiro o estado vai ajudar a minorar o grande impacto no coração dessas vidas e eu termino a minha fala agradecendo a reflexão do deputado Otila Nunes porque se nós precisamos combater de verdade e com veemência todo tipo nocivo de violência contra a mulher eu ainda creio que ainda maior é o nosso compromisso para combater os covardes que se justificam se justificam na fé para bater para matar se justificam no poder para bater para matar se justificam atrás daquilo que pensam ser maior do que eles para ainda violar as vidas disse bem o deputado Atila Nunes é uma vergonha quem se justifica para fazer sofrer é uma vergonha portanto este rapaz que de forma nociva agrediu a sua mulher de forma nociva me agride e a toda a sociedade quando tenta se justificar não há justificativa para o mal ainda que o seu discurso seja o bem não se faz o bem com o mal parabéns presidente obrigada deputado Márcio Pacheco para discutir a deputada Renata Souza em seguida o deputado Valdeck e a deputada Mônica Francisco também eu presidente deputado Mink escrito senhora presidenta senhoras deputadas senhores deputados muito importante a gente falar aqui do projeto de lei de vossa excelência número 3901 de 2021 que garante a prioridade de inclusão da mulher vítima de violência em programas de geração de emprego e renda financiados pelo governo do estado quando a gente olha o cenário de violência contra a mulher não tenha dúvida de que essa mulher ela se encontra numa situação extremamente de fragilidade e vulnerabilidade tanto emocional quanto financeira muitas vezes a dependência financeira imaterial subjuga essa mulher inclusive na incapacidade dela por conta da dependência financeira e muitas vezes com os filhos tendo que manter o seu lar e não há qualquer outra opção porque muitas delas acabaram abdicando da vida laboral da vida profissional justamente para cuidar da casa e cuidar dos filhos e se encontra numa dependência terrível financeira desse companheiro que é o seu agressor e quando a gente olha dos dados levantados pelo ISP Instituto de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro essas mulheres são essencialmente agredidas dentro das suas casas então o lar que deveria ser o lugar de maior proteção para essas mulheres se encontra o espaço onde essas mulheres são agredidas prioritariamente e isso são dados inclusive apontados que 80 apontados que 80,7% das mulheres foram vitimadas por parceiros e ex-parceiros esses dados também do núcleo de estudo do ISP Mulher também apresenta que no momento de propagação do coronavírus desde o decreto do Rio de Janeiro de 13 de março de 2020 até o último dia 31 de dezembro mais de 73 mil mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no estado do Rio de Janeiro isso significa que cerca de 251 mulheres foram vitimadas em cada um dos 293 dias em que o estado teve algum nível de isolamento social em 2020 esses dados senhora presidenta fazem parte desse levantamento ainda inédito do instituto de segurança pública do estado do Rio de Janeiro e que nós aqui enquanto legisladoras e legisladoras que somos precisamos nos ancorar sobre esses dados para fazer políticas públicas e aí senhora presidenta é muito relevante também trazer aqui a baila de qual é o perfil dessas mulheres essas mulheres são geralmente mulheres pobres que vivem numa condição já de vulnerabilidade nas favelas e periferias essas mulheres em grande parte são mulheres negras e quando a gente volta a olhar os dados do ISP em relação ao feminicídio podemos concluir inclusive que as mulheres pretas são as maiores vítimas de feminicídio inclusive no estado do Rio de Janeiro a gente teve um aumento em cerca de 30% já nesse ano comparado dos últimos anos no estado do Rio de Janeiro isso demonstra também a necessidade de agirmos para a prevenção da violência contra a mulher a prevenção que não pode só vir de dentro de casa afinal dentro de casa é onde está o espaço que essa mulher é mais agredida essa prevenção precisa vir de políticas públicas e as políticas públicas devem aportar sim em processos pedagógicos e educacionais para que a gente não transforme crianças muitas vezes meninos em futuros agressores de mulher então para isso quando a gente fala aqui de todo o debate com relação ao patriarcado essa sociedade que se estruturou a partir da submissão das nossas mulheres a gente olha o quanto que ainda estamos muito atrasados nesse tema e senhora presidenta eu não tenho dúvida da senhora sendo uma mulher colocando esse projeto de lei em pauta aqui faz diferença ser sim mulher trazendo esse debate faz diferença porque quando falamos inclusive de representatividade nas casas legislativas é exatamente a partir daí quais são as mulheres que hoje e todas nós independente aqui de direita de esquerda de centro que criar somos mulheres que já sofremos algum tipo de violência seja a violência política cotidiana dentro do plenário da alerja seja a violência dentro das nossas próprias casas no caminho para o trabalho nos ônibus nos trens enfim hoje a gente tem uma sociedade muito hostil às mulheres e é por isso que a política pública precisa ser consolidada a partir do reconhecimento da dignidade dessa mulher seja ela no trabalho e é importante a gente reivindicar também que os salários de mulheres sejam equivalentes aos salários dos homens não é possível que ainda hoje na nossa sociedade tenhamos mulheres recebendo no seu local de trabalho que às vezes fazem a mesma função que os homens recebendo um salário 30% 50% menor do que um homem que está fazendo a mesma função isso é escandaloso então a prevenção ela parte de políticas públicas que possam ser engajadas para não só a autonomia dessa mulher mas a possibilidade dessa mulher ser reconhecida enquanto sujeita cidadã sujeita política também então parabéns vossa excelência pelo excelente projeto e por óbvio a gente vai votar favorável porque reconhecemos a tentativa de reerguer essa mulher a sua dignidade humana é uma responsabilidade de todos nós obrigado próximo para discutir o deputado Valdeck em seguida a deputada Mônica Francisco enquanto o deputado Valdeck se dirige eu queria trazer aqui ontem no expediente final que eu presidia a deputada Célia Jordão trouxe de forma brilhante também e muito reflexiva a questão e a situação das mulheres no Talibã eu precisava fazer esse registro deputada Célia porque eu estive presidindo e vi ali a senhora trazendo vossa excelência trazendo a questão vivenciada pelas mulheres do Talibã deputada Tia Ju que preside a ordem do dia deputados e deputadas eu quero também discutir este importante projeto apresentado por vossa excelência presidenta Tia Ju que é o projeto de lei 3.901 que define prioridade de inclusão da mulher vítima de violência doméstica e familiar nos programas de geração de emprego e renda gerenciados ou financiados pelo governo do estado do Rio de Janeiro ou governo federal eu quero destacar em primeiro lugar que essa é mais uma contribuição que a Assembleia Legislativa oferece nesse último período e vossa excelência tem participado de várias delas no sentido de criar condições para que as mulheres vítimas de violência possam digamos assim sair do quadro de violência e encontrar perspectivas de reinserção social de trabalho de autonomia de altivez de recuperação de sua autoestima que muitas vezes o quadro de violência se perpetua continua deputado Eleomar em função da crônica da crônica dependência material patrimonial financeira da mulher vítima de seu agressor então muito importante que o estado que o poder público desencadeie políticas que permitam que as mulheres possam oferir renda possam trabalhar possam desenvolver processos de autonomia financeira inclusive de maneira que possam superar e se libertar do julgo do seu agressor muitas vezes mantido por força da dependência econômica nós sabemos que nos 15 anos da lei Maria da Penha nós tivemos indicadores positivos no enfrentamento da violência contra a mulher na ampliação do número de denúncias mas ainda assim nós vivemos no período recente dramaticamente esse tema a pandemia do novo coronavírus com a necessidade que nos impôs de quarentena de distanciamento social obrigou deputada Marta Rocha as mulheres a ficar muito mais tempo que de costume na convivência direta isolada muitas vezes com seu agressor no ambiente de sua própria casa por isso é muito importante que esse projeto frutifique vire lei lembrando ainda que mesmo no contexto da lei Maria da Penha e mesmo celebrando os seus 15 anos recentemente recentemente completados e mesmo reconhecendo que os indicadores foram positivos de modo geral ainda assim os indicadores nesse mesmo período do tocante à violência contra as mulheres negras pioraram esse é um dado importante que revela deputada Renata Souza revela um corte racial nesse fenômeno há um quadro geral e complexo de violência contra a mulher mas há um quadro geral e complexo ainda maior quando se trata de mulheres negras sobretudo de áreas populares eu queria a partir daí também dialogar e muito brevemente com a provocação feita ontem pela deputada Célia Jordão e hoje aqui pelo deputado Atila Nunes a respeito da situação dramática no Afeganistão e eu quero apenas pontuar brevemente três aspectos o primeiro aspecto aquele com o qual Atila nos provocou hoje aqui e na verdade reiterando e endossando o que a deputada Célia Jordão fez ontem na verdade se há perdas e elas são enormes nesse quadro em que o Talibã retoma o controle do país tomou Cabu agora no dia 15 enfim e num avanço muito rápido das forças do Talibã naquele país se há perdas de modo geral perdas para a democracia perdas para para a igualdade perdas para para políticas de atendimento de assistência enfim a diferentes extratos da população e não que aquele país estivesse sendo sob a ocupação americana um primor de igualdade um primor de democracia não se trata disso mas certamente certamente as perdas mais drásticas e piores graves se abatem se manifestam sobre as mulheres afegãs em função de todo esse quadro aqui todo esse quadro aqui descrito pelo Atila Nunes de um conjunto de vedações proibições absolutamente inaceitáveis reprimindo e cerceando o conjunto de liberdades humanas humanas que são que são tomadas são cerceadas são usurpadas das mulheres afegãs submetidas a todo tipo de violência física inclusive estupros sumários estupros sumários enfim um conjunto de violências hediondas então esse é um aspecto importante nós falarmos sobre isso nos manifestarmos do jeito que pudermos mas há duas outras dimensões que eu quero aqui lembrar uma segunda dimensão é essa que falei foram 20 anos nesse último período de ocupação dos Estados Unidos que desencadeou uma guerra contra o Afeganistão no contexto do ataque às Torres Gêmeas em setembro de 2001 e passou a ocupar aquele país uma ocupação que gerou centenas de milhares de mortes entre afegãos e afegãs é bom falar dessa parte também é bom lembrar que os Estados Unidos agora saem de maneira covarde daquele país de maneira covarde o presidente Joe Biden que era um senador que participou da votação no Congresso Nacional apoiando a guerra e apoiando a ocupação do Afeganistão em 2001 quando era senador da República hoje é um presidente que sai de suas férias faz uma declaração protocolar e volta para as suas férias como se nada estivesse acontecendo deputada Célia Jordão e os Estados Unidos tem grandes implicações e responsabilidades sobre o que acontece no Afeganistão não se pode negar não se pode negar a ocupação americana não foi um mar de rosas a ocupação americana não foi uma espécie de uma espécie de bálsamo para afegãos e afegãs não repito aqui foram centenas de milhares de mortes de afegãos e afegãs ao longo de 20 anos os Estados Unidos não tinham o direito de sair do jeito que saíram dali depois de 20 anos de ocupação não tinham o direito todo mundo sabia que se o Talibã avançasse como avançou e assumisse o controle como assumiu o que que seria qual seria a consequência imediata os Estados Unidos sabiam disso desde o início e sabiam também e sabiam também que o governo afegão não teria condições sozinho de conter a ofensiva do Talibã então é importante destacar também o papel deputado Flávio Serafini covarde e irresponsável que tem que ser mencionado que infelizmente não é tão não é tão discutindo assim abertamente sobretudo nos grandes veículos de comunicação e o terceiro aspecto que eu quero mencionar e já concluo é que a experiência do Afeganistão e aquelas cenas aquelas cenas que nós a que nós assistimos recentemente no aeroporto internacional de Cabu mostram deputado Samuel Malafaia que o extremismo qualquer que seja nunca vale a pena essa é uma lição importante o extremismo não leva a lugar nenhum só a tragédia só a morte só a intolerância só a violência as cenas do aeroporto de Cabu sintetizam isso e é preciso tomar cuidado é preciso tomar cuidado porque aqui no Brasil nós temos tido deputado Renato declarações e manifestações extremistas por parte de autoridades constituídas do governo federal é muito importante levar em conta guardadas as proporções e as especificidades das conjunturas que são diferentes aquela cena aquele conjunto de cena a gente morrendo agarrado nos aviões que tentavam decolar uma coisa absurda resultado do extremismo que deve ser contido qualquer que seja a sua matriz era isso que eu queria falar são os três pontos para que a gente não fique apenas nesse aspecto dramático dramático que é a violência contra as mulheres mas lembrar também a responsabilidade dos Estados Unidos nesse contexto e lembrar também que ali se revela e se reflete os resultados de um extremismo que deve ser combatido qualquer que seja a sua origem Próxima oradora escrita nobre deputada para discutir a deputada Mônica Francisco em seguida o deputado Carlos Mink Muito obrigada deputada presidenta interina Tiaju nós tivemos esse mês os 15 anos celebrando os 15 anos da lei Maria da Penha da instituição dessa lei que foi importantíssima para evidenciar os processos de violação e violência contra as mulheres inclusive com a sinalização de cortes internacionais em relação ao caso individual então da Maria da Penha e outros casos que a gente denunciou e vem denunciando e quando eu falo a gente eu falo das mulheres né e o quanto a gente chama os homens para serem nossos aliados nesse processo é fundamental e aqui eu quero parabenizar a intervenção feita pelo deputado Atila Nunes os homens precisam cada vez mais serem não só porta-vozes é importante que sejam até porque nós estamos ainda no mundo em vigência de um sistema patriarcal extremamente machista onde o poder masculinista né é ainda o ideal típico de orientação das políticas e do norteamento das relações de sociedade então é importante que os homens façam alusão ao dano que incorre em toda a sociedade como bem dito aqui pelo deputado Márcio Pacheco em toda a sociedade quando há violência contra as mulheres porque se temos uma sociedade saneada no sentido do direito a vida plena integral das mulheres nós temos uma sociedade saudável e o seu projeto deputada Tia Ju ele vai nesse sentido é mais um mecanismo eu disse aqui no momento da apresentação do parecer da comissão de trabalho e quero reiterar isso seu projeto é mais um mecanismo importante e ele é mais importante ainda porque ele chama o Estado a um compromisso importante com a vida das mulheres nesse momento em que a gente tem um ataque ao Estado a tentativa de diminuição e minimização do Estado no Brasil e as suas instituições obviamente ter projetos como esse que referendam a atuação mais incisiva mais forte do Estado na defesa da vida das mulheres é fundamental em um Estado em que é importante fazer esse diálogo com a provocação da fala do deputado Atila Nunes e nós somos membros e membras da CPI da intolerância religiosa vossa excelência também presidida pela deputada Marta Rocha e sabemos dos riscos que corremos quando a fragilidade do Estado laico quando a laicidade do Estado ela também é ameaçada o que nós vemos hoje em relação ao que acontece no Afeganistão é o completo rompimento a ruptura completa com o Estado democrático de direito com a laicidade do Estado com o Estado laico e o maior impacto disso é sentido na vida das mulheres e é fundamental que a gente discuta porque aqui sim no Brasil nós temos discursos que ainda evocam uma submissão e uma subjugação dos corpos das mulheres dos corpos femininos é fundamental que a gente denuncie porque as mulheres no mundo são alvo de violências extremas perpetradas inclusive pelo Estado é fundamental que a gente discuta isso porque as violências elas se dão de forma concreta e simbólica elas se dão de forma concreta inclusive na produção e na execução das políticas públicas elas se dão na forma como as políticas são formuladas sem levar em consideração a existência da dinâmica feminina nas sociedades é importante que a gente traga essa discussão para cá e foi muito pertinente a provocação do deputado Atila Nunes e muito providente para que a gente entenda quando a gente implementa pensa discute com o conjunto das mulheres em sociedade a necessidade da ocupação das mulheres nos espaços decisórios que as discussões feitas por nós sejam de fato pautadas no cotidiano dos espaços de poder e de decisão em sociedade nós não podemos continuar sendo tratadas vistas como acessórias nós precisamos cada vez mais evidenciar o quanto o nosso estado brasileiro por exemplo naturaliza a violência e as violências contra as mulheres o quanto a violência recreativa contra as mulheres é cotidiana na depreciação de seus corpos nas suas impossibilidades e é fundamental que a gente chame a atenção e quando nós ocupamos esses espaços nós pautamos não só com dados concretos como foram apresentados aqui e que fazemos a questão de apresentar não só nos projetos que formulamos nas defesas que fazemos em tribuna na tribuna em plenário na formulação dos nossos projetos quanto esse país foi pautado na subjugação na submissão no estupro sobretudo das mulheres negras escravizadas sequestradas em áfrica e escravizadas nesse país o quanto a produção do pensamento social brasileiro produziu a naturalização da violência dos corpos das mulheres negras que são as que menos casam são as mais solitárias são as que mais sofrem com o sofrimento mental psíquico emocional então falar sobre política para as mulheres é falar sobre uma sociedade saudável sobre a garantia de fato de uma sociedade que seja menos injusta menos desigual e com responsabilidade do estado nesse sentido para garantia da vida integral e do direito integral das mulheres então reiterar que a parabenização pela apresentação e aprovação do projeto de lei em questão e também pela alusão do impacto na vida das mulheres da decisão que os homens fazem nas suas disputas por poder nas suas dinâmicas de poder em que os mais penalizados são as mulheres são as crianças e as mulheres muito obrigado para discutir o próximo orador é o deputado Carlos Mink presidenta de Aju dupla alegria está sendo presidido por vossa excelência e declarando voto favorável a esse belíssimo projeto em defesa das mulheres vítimas de violência sobretudo da violência doméstica muito importante isso porque todo mundo diz que é contra a violência doméstica sim mas o que que se faz em relação a isso ampliar os mecanismos de denúncia ampliar os mecanismos de prevenção e ampliar as alternativas para essas mulheres serem menos dependentes que muitas mulheres continuam sofrendo agressão porque tem dependência econômica dos seus agressores então o vosso projeto é simplesmente brilhante é solidário prático efetivo e corrige injustiças abre caminhos para libertar as mulheres vítimas dessa situação de cronicamente espancadas com bebida sem bebida com arrependimento sem arrependimento nós sabemos como essas questões são reiterativas eu quero dizer também deputada Tia Ju eu ouvi com atenção a intervenção da Renata Souza muito boa mostrando estatísticas mais de 80% da violência acontece dentro de casa e agora a intervenção da minha querida mediadora e vice-presidente da comissão contra a intolerância do racismo que deu uma aula foi lá atrás no escravismo a Mônica Francisco trouxe questões do passado para nós entendermos melhor as opressões do presente quem não entende interpreta a sua história e o seu passado está condenado a repetir e perpetuar as consequências desse escravismo colonial e de toda essa miséria humana ontem nós votamos o projeto da minha companheira Dani Monteiro da distribuição dos absorventes higiênicos para os estudantes eu me lembro que na primeira votação desse projeto eu no meu discurso enfático eu falei que se os homens menstruassem o projeto já teria sido aprovado há muito mais tempo que se os homens engravidassem a licença maternidade teria sido concedida de forma mais generosa e há mais tempo ainda eu pego agora a intervenção do deputado Átila Nunes meu companheiro libertário também da comissão contra a intolerância e o racismo que vossa excelência também participa de ajú aliás sempre uma batalhadora da liberdade religiosa o deputado Átila falou da questão da opressão das mulheres no Afeganistão infelizmente não só no Afeganistão mas no Afeganistão nós tivemos o caso da Malala que levou um tiro na cara depois ganhou o prêmio Nobel da paz por defender que as meninas tivessem o direito de acesso à educação então vejam como é essa pré-história mas no Brasil não é como no Afeganistão mas as feministas são perseguidas as mulheres as negras as travestis são massacradas aliás por falar no Afeganistão eu digo o seguinte lá no Afeganistão não tem urna eletrônica não tem STF não tem congresso não tem movimento feminista não tem movimento ecológico e todo mundo anda armado com um fuzil na mão então seria talvez uma boa um bom destino para as pessoas que aqui no Brasil atacam tanto o STF a urna eletrônica o congresso o movimento feminista o movimento LGBT e defendem que todo mundo tenha armas e fuzis na mão seria uma boa irem fazer um tour no Afeganistão onde vários dos seus ideais já estão sendo postos em prática agora voltando a nossa questão importante a Assembleia aprovar projetos assim e fazer cumprir eu lá atrás aprovei a primeira lei do Brasil que pune a chantagem sexual patronal usar o poder para obter sexo fizemos a lei das creches também fomos coautores da lei que garante salário igual trabalho igual dentro da discussão do salário mínimo regional tema que foi levantado hoje pela deputada Renata Souza então essas questões são antigas eu me considero um feministo de carteirinha porque enquanto as mulheres forem oprimidas enquanto os gays forem oprimidos enquanto os negros forem discriminados nenhum de nós será livre nós só seremos livres quando toda a sociedade for livre tiver dignidade tiver seus direitos não for vítima de ódio de preconceito de agressão parabéns Tiaju nosso orgulho não havendo mais oradores escritos encerrada a discussão o presente proposta recebeu nove emendas e retorna as comissões temáticas em tramitação ordinária e primeira discussão projeto de sujeito a disposição especial de acordo com o artigo 192 do regimento interno proposta de emenda constituição número número 45 de 2020 o a presente proposta está sendo retirada de pauta a pedido do autor senhora presidente eu queria fazer uma ponderação já concordando com a retirada de pauta por isso vim aqui esse projeto foi apresentado em 23 de junho de 2020 viu deputado Márcio Pacheco esta emenda constitucional é do dia 23 de junho de 2020 o supremo tribunal federal tem um julgado na de 5573 publicado no consultor jurídico de 9 de julho de 21 nesse julgado foi uma emenda constitucional do estado de Rondônia que dava autonomia financeira e administrativa a polícia civil entre outras coisas e o supremo tribunal federal considerou esta emenda constitucional inconstitucional por não ser compatível com a regra do artigo 144 parágrafo 6 da constituição federal e aqui no meu entendimento está repetida a questão da inconstitucionalidade porque a emenda da emenda constitucional no artigo 184 diz o seguinte parágrafo único o estado do Rio de Janeiro terá como obrigatória em sua composição separadas independentes e harmônicas entre si duas secretarias destinadas a uma polícia militar e outra polícia civil nada contra ter duas secretarias a questão é serem independentes e harmônicas independentes e harmônicas são os poderes são os poderes e qualquer polícia não tem status de poder por isso que tem esse julgado do Supremo que eu não sei se eu passo a mão de vossa excelência e a vossa excelência passa apesar da CCJ não ter dado parecer foi a comissão de emendas constitucionais e vetos que eu não sei se na época do parecer estava de conhecimento público esse julgado senhora presidente só respondendo o deputado Luiz Paulo inclusive uma das emendas eu apresentei um destaque sobre um ponto que o deputado Valdeck acabou de abordar e eu concordo quando estabelece por exemplo na constituição a formulação da estrutura governamental inclusive eu apresentei em um dos destaques a retirada de uma das emendas que trata disso inclusive o deputado Rodrigo Amorim falávamos há pouco cadê o deputado Rodrigo Amorim estava aqui ontem conversávamos sobre isso nada contra a intenção do autor que tratou a emenda mas por exemplo vou só um exemplo dizer na emenda na constituição especificamente que o cargo de secretário de estado de segurança só deverá ser ocupado por um coronel ou por um policial em primeiro lugar você define na constituição aquilo que só tem competência para fazer o poder executivo porque hoje por exemplo hoje no governo Cláudio Castro assim como era há uma decisão de governo há duas secretarias há duas secretarias uma comandada por um secretário que é um PM um coronel comandante-geral Figueiredo e outra por um policial por um delegado que é a secretaria da polícia civil mas num outro governo não muito distante a decisão pode ser um secretário de estado de segurança pública que não seja que seja um civil por exemplo uma pessoa um estudioso um comprometido um homem que um parlamentar se isso está na constituição isso veda a oportunidade de que o próprio governo estabeleça esse diálogo deputado Paul Bell por exemplo a excelência discute segurança pública deputado Vando também deputado Rodrigo tantos outros aqui discutem segurança pública então quando você amarra isso na constituição você em primeiro lugar infringe como disse deputado Valdeck a discussão de colocar na constituição aquilo que é o governo que tem que debater que é a estrutura do governo e o segundo engessa as possibilidades eu fiz essa discussão ainda bem tiramos da pauta mas eu acho que é um compromisso nosso ampliar a discussão sobre esse tema a proposta já foi retirada de pauta a pedido do autor anuncio em primeira discussão um projeto de lei número 74 de 2019 de autoria do deputado Vando Família que autoriza o poder executivo a implantar na rede de educação estadual um colégio de polícia militar no município de Petrópolis parecer das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda de educação favorável com emenda de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle favorável com emenda da comissão de constituição e justiça relatores deputado Luiz Paulo Valdeck Carneiro Márcio Pacheco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão presente proposta recebeu seis emendas e retorno às comissões técnicas nada mais havendo a tratar nada mais havendo a tratar na hora do dia passa-se a sessão extraordinária está encerrada a sessão havendo o número legal e sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a sessão a presidência convida a nova deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior questão de ordem desculpe mas eu tive a impressão que tinha outros projetos naquela pauta na sequência do projeto do Vandro Família havia outros projetos o próximo seria a deputada Marta Rocha depois de Márcio Pacheco é mais aqui o que consta na pauta não sei se me engano deixa a menina que faz a pauta que me deu então eu estou seguindo aqui a pauta que a menina que faz deu vou dar deixa eu dar uma olhadinha aqui é que consta também no nosso tab deixa eu dar uma olhada que aí eu chamo os trabalhos a ordem esse foi na minha sequência era o 538 2019 de autoria deputada Marta Rocha exatamente mais uma vez eu queria chamar atenção aqui da menina que monta a pauta que essa pauta hoje veio muito bagunçada e está atrapalhando um pouco aqui tumultuando a sessão eu já peguei aqui pelo sistema você está certo a presidência chama os trabalhos a ordem e segue aqui com a pauta pedindo desculpas aí a todos do plenário ao mesmo tempo agradecendo que vossas excelências estão atentos mas peço desculpas aí porque a gente só leu o que foi dado projeto de lei número 538 2019 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a proibição de comercialização e distribuição de produtos e alimentos de produtos perdão produtos alimentícios cujas embalagens apresentem risco à segurança alimentar e à saúde do consumidor parecer das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade de segurança alimentar favorável de defesa do consumidor favorável de economia indústria comércio favorável relatores deputada deputada doutor Serginho Alana Passos Felipe Pobel e Chico Bulhões em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovada em primeira e retornem em segunda já que citamos o nome da deputada Alana Passos aqui registrar hoje o seu aniversário parabéns que Deus lhe abençoe cada vez mais anuncio o projeto de lei número 3.332 de 2020 em autoria do deputado Márcio Pacheco que altera anexo da lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo o calendário oficial de eventos do estado do Rio de Janeiro o dia do auditor de controle externo apareceu da comissão de constituição justiça pela judicialidade relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda pela ordem pela ordem do deputado Pobel presidente gostaria aqui de destacar e parabenizar o trabalho da polícia civil no estado do Rio de Janeiro em especial a delegacia de roubos e furtos de cargas a DRFC e a delegacia de homicídios de Niterói São Gonçalo desarticularam uma quadrilha que vem atormentando essa região a quadrilha de roubo de cargas e graças ao trabalho da polícia civil quatro foram sentar no colo do capiroto e um foi preso são menos cinco cinco chorumes da sociedade que atormentam a vida do cidadão de bem que foram retirados desse convívio e também queria aqui presidente destacar a exoneração do ex-secretário Rafael Montenegro secretário esse que negociava o retorno de criminosos presos na penitenciária federal de Cadandubas no Paraná para o Rio de Janeiro a entrada de pessoas e itens proibidos nas unidades prisionais do Rio de Janeiro a soltura irregular em 27 de julho do Wilton Carlos Rabelo Quintanilha ou Abelha de 50 anos um criminoso de altíssima periculosidade eu quero acreditar presidente que quer saída dele ao presídio federal pago com verba do nosso estado pagos com verba do nosso estado e hoje com a provável delação dele eu quero acreditar quero acreditar que não há envolvimento da alta culpa da política do estado do Rio de Janeiro com Rafael Montenegro é inaceitável termos pessoas que estão ali para defender a população de bem para exercer uma função onde a população de bem tem que ficar à frente negociar com vagabundo traficante esses mesmos que tiram um sono da sociedade do Rio de Janeiro o Rafael Montenegro vai delatar e eu quero acreditar que não tem o envolvimento do governador com essa investida deles com o Marcin VP entre outros bandidos do estado do Rio de Janeiro quero acreditar presidente porque se isso aconteceu se isso aconteceu o Rio de Janeiro vai de buraco abaixo quero muito acreditar nisso muito obrigado presidente anuncio em discussão única projeto de resolução número 559 de 2021 de autoria da deputada Mônica Francisco que concede o diploma Abdias Nascimento para a doutora Marina Lemente Moreira parecer da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo quem queira discutir em votação o senhor para discutir a deputada Mônica Francisco presidente eu quero referenciar essa discussão na figura dessa pessoa tão importante para as artes para a negritude no Brasil que é sem dúvida nenhuma o nosso Abdias do Nascimento senador Abdias e a professora Marina é indubitavelmente uma das figuras mais destacadas na sua atuação como professora da PUC proeminente professora da PUC mas na sua atuação na favela da Rocinha é ela tem sido ainda hoje inspiração para diversos outros professores e professoras daquela extinta universidade em relação a atuação no diálogo extra-muros na produção não só na produção científica mas no diálogo concreto com as favelas e especialmente a favela da Rocinha tem sido um trabalho de mais de duas décadas com muito respeito e garantindo igualdade de oportunidade para os alunos e alunas que são oriundos ali da Rocinha tem sido muito importante o diálogo que a gente faz com a professora Marina Moreira é doutora em design pela PUC mestra em psicosociologia ela é também uma das fundadoras e diretora do núcleo de estudos e ação sobre o menor o NEAN o Quirio que foi criado em 82 essa iniciativa é para garantir que a gente tenha um espaço de consolidação da memória da atuação do trabalho dessa mulher que ao longo de mais de duas décadas vem garantindo o ingresso das juventudes principalmente negras pobres nordestinas na universidade articulação com as instituições da Rocinha e de outras favelas num diálogo franco fortalecendo a atuação do núcleo que ela ajudou a criar e coordena que acabou desaguando nessa homenagem que a gente faz que é o mínimo para garantir a memória daqueles e daquelas que garantem a produção do conhecimento e que entendem a universidade como sendo para todas as pessoas a universidade jamais pode ser um espaço para poucas pessoas a universidade é o lugar da diversidade da diferença da autonomia da emancipação então garantir isso e trabalhar para que essas juventudes principalmente tenham a possibilidade de vislumbrar um processo não só de mobilidade social mas de aumento de repertório garantia de olhar o mundo em outra perspectiva a partir do acúmulo de conhecimento e da produção de conhecimento a partir dos seus espaços de reprodução de vida em diálogo com tantas outras pessoas e outras formas de serem existir no mundo então é importante que a gente reverencie a atuação da professora Marina Moreira garantindo a entrega desse prêmio e eu já quero agradecer a essa casa e a vossa excelência pela possibilidade de trazermos nesse dia esse projeto para ser votado e com certeza aprovado em reverência e referência a essa atuação tão importante nos dias de hoje em que a produção do conhecimento o acesso às universidades por parte das camadas populares vem sendo tão atacada tão depreciada por parte do governo federal inclusive do ministro da educação incidindo inclusive de forma muito abjeta eu diria sobre as pessoas com deficiência e as populações que vivem em extrema vulnerabilidade muito obrigada não havendo mais oradores escritos encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanência como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução anuncio projeto de resolução número 631 2021 de autoridade dos deputados André Siciliano Luiz Paulo Dionísio Lins Eurico Júnior Rodrigo Amorim Tia Ju Jaumir Júnior Bebeto Samuel Malafaia Daniel Liberon Carlos Mink Wellington José Chiquinho da Mangueira Valdeci da Saúde Luiz Martim Jair Pittencourt Atila Nunes Giovanni Ratinho Valdo Ceaza Márcio Canela Marcos Vinícius que concede a medalha Tiradentes e seu respectivo diploma pós-morte ao ex-deputado estadual José Tavaro em reconhecimento a sua dedicação ao Legislativo Fluminense parecendo a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Chico Machado em discussão não havendo que ele discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanência como estão aprovado nada mais havendo a tratar na ordem do dia está encerrada a sessão havendo o número legal e sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a sessão a presidência convida a nova deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata anterior a ata reflete com exatidão ocorrida na 58ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 35 minutos é líder aprovada a ata passa-se a ordem da sessão extraordinária anuncio em regime de urgência e votação e discussão única projeto de lei número 4536 2021 de autoridade da deputada Renata Souza que institui o mês agosto dourado dedicado a promoção do aleitamento materno durante todo o mês de agosto no estado do Rio de Janeiro e da outras providências parecerem das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda de assuntos de crianças do adolescente e do idoso favorável com as emendas da constituição e justiça de saúde favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça defesa do direito das mulheres favorável de orçamento financeiro e fiscalização financeira e controle favorável relatório deputado Márcio Pacheco Alana Passo Marta Rocha enfermeira Rejane e Márcio Pacheco pendente de parecer das comissões de constituição e justiça de assuntos da criança e do adolescente do idoso de saúde defesa do direito das mulheres de orçamento financeiro fiscalização e controle as emendas de plenário para a gente parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Márcio Pacheco Senhora Presidente parecer as emendas de plenário favorável com subemendas emendas 3 e 5 pela prejudicabilidade das emendas 2 e 4 pela emenda 4 da CCJ contrária a emenda 1 concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação senhor presidente a presidência antes de eu fazer ainda não estou fazendo o voto divergente queria fazer uma solicitação ao deputado presidente Márcio Pacheco estava lendo agora a redação do artigo 2 do seu substitutivo que eu acabei de receber através da minha assessora diz o seguinte no mês o artigo 1 ficou instituído em todo o estado do Rio de Janeiro o mês de agosto dedicado a ações para promoção de alimento de aleitamento materno durante todo o mês de agosto artigo 1 da redação correta aí no artigo 2 no mês de agosto de cada ano os poderes executivos os poderes executivos os poderes executivos através de seus órgãos de administração direta e indireta e autarquias e aí entra o legislativo e judiciário do estado do Rio de Janeiro poderão promover ações na hora que poderão promover ações poderão promover entra em dissonância um artigo 1 primeiro que institui então eu queria sugerir em vez de não poderão promover promoverão é só isso doutor Luiz Paulo já foi acolhido na mudança é que o substitutivo não chegou para a vossa excelência não chegou agora mas acabou de morrer ele gosta tanto que eu faço voto divergente eu lhe mando que ele não altera eu tentei falar mas de qualquer jeito o resolvido está ele gosta de ouvir vossa excelência dizer voto divergente mas presidente me permite é que antes de começar o debate a deputada Renata veio com essa mesma questão nós já fizemos a mudança e acolhemos tem sentido a provocação aliás a colocação do deputado Luiz Paulo tem convergência e precisamos promover mesmo acolhemos a iniciativa eu gosto de ouvir o voto divergente matéria vencida a sala que leva o nome de vossa excelência deveria colocar abaixo do seu nome a sala do voto divergente é uma sugestão para ficar marcado para emitir parecer pela comissão de assuntos da criança do adolescente e do idoso deputada Rosane Félix deputado Wellington José deputado Daniel Liberon deputada Alana Passos aniversariante do dia está lindíssima hoje vai dar o parecer obrigado presidente eu acompanho a CCJ o substitutivo para emitir parecer pela comissão de saúde que ele disse uma deputada Marta Rocha parecer favorável pela comissão de defesa do direito da mulher a nossa querida deputada enfermeira Rejane presidente inicialmente eu queria dar meus parabéns um abraço deputada o seu som está baixo está muito baixo o seu som está baixo melhorou esse é o problema está ótimo o que está acontecendo quando eu faço a sessão a sessão remota eu não sei se está acontecendo com todos os deputados mas a minha situação está difícil eu não consigo nem participar do plenário me colocando para fazer os debates porque primeiro que surge um barulho muito ruim e segundo porque tem um delay né está acontecendo um delay e foi sentido agora para o voto e a excelência meu microfone está aberto só que quando eu falo ele demora então continuando eu queria um abraço apertado na deputada Alana eu não tive oportunidade de de falar no grupo né de deputados mas é muito carinho que eu desejo anos de vida para a deputada e êxito na sua vida pessoal sua vida política enfim segundo presidente parabenizar a deputada Renata Souza uma deputada que está sempre antenada no seu no seu no seu mandato a defesa dos direitos da mulher né sempre fazendo proposições aqui na casa proposições que são fundamentais como aqui estamos votando agora a questão do aleitamento materno né na vida de qualquer um é fundamental para as crianças para a criança adquirir as imunidades necessárias né contra as doenças e a gente acaba vendo que muitas mulheres não amamentam seus filhos então o incentivo né trazer para o mês de agosto essa essa questão do agosto dourado de se concentrar né ter toda concentração na questão do aleitamento materno é fundamental né a vida humana então parabéns deputada Renata em relação às emendas a CDDF ela é favorável a emenda número um e contrária de mais e menos dois três quatro cinco é o parecer presidente para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Canella deputado Andrés Alexandre deputado Márcio Pacheco parecer favorável com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ concluindo com o substitutivo por forma final de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio regime de urgência declaração de voto senhora presidenta pode ser o final deputada pode sim obrigada em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 851 de 2015 de autore deputado Carlos Mink que dispõe sobre a criação do programa de reaproveitamento de óleo vegetal do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de construção de justiça pela constitucionalidade com emenda defesa do meio ambiente favorável com emenda da comissão de construção e justiça relatores deputado Luiz Paulo e Milton Rangel pendentes de pareceres das comissões de saneamento ambiental de trabalho legislativo de trabalho legislação social e seguridade social de assuntos municipais desenvolvimentos regionais tributação controle de arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir pareceres pela comissão de saneamento ambiental deputada Lucinha deputado Gustavo Schmidt deputado Valdeque Carneiro deputada Tia Ju estamos emitindo parecer o projeto de lei 851 de 2015 do deputado Carlos Mink que sempre nos provoca com projetos importantes em torno da pauta da sustentabilidade do reaproveitamento e é o caso deste projeto que trata do reaproveitamento de óleos vegetais de um programa de reaproveitamento de óleos vegetais no Rio de Janeiro prove portanto parecer favorável saudando Mink mas essa iniciativa é co-sustentável permite parecer pela comissão de trabalho de redação social e seguridade social deputada Mônica Francisco deputada Mônica Francisco para emitir parecer um momento presidenta eu estou escutando porque deu um está esquisito isso aqui para emitir parecer no projeto de autoria deputada Carlos Mink projeto 851 2015 pela comissão e vossa excelência preside a comissão de trabalho favorável presidenta desculpe porque deu um probleminha aqui é favorável presidenta obrigada para emitir parecer pela comissão ouvi ouvi sim favorável já registramos pela comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior deputado Pedro Ricardo deputado Eurico Júnior para emitir parecer pela comissão de assuntos municipais voto favorável conforme orientação da nossa comissão de constituição pela comissão de tributação controle de arrecadação estaduais de fiscalização dos tributos estaduais deputado Luiz Paulo senhora presidente no mérito favorável pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Canella deputado Anderson Alexandre deputado Márcio Pacheco parecer favorável presidente com o parecer emitido em discussão não havendo quem queira discutir para discutir para discutir para discutir o autor deputado Carlos Mink presidenta Tia Ju viu que hoje eu estou lhe prestigiando nessa presidência já é a segunda vez que eu uso da palavra bem para explicar um pouco para os colegas o que nós estamos votando primeiro esse projeto agradecendo as palavras aqui do meu camarada Valdeck e dos outros que deram favoráveis o Luiz Paulo a Mônica esse projeto de 2015 ele tem seis anos na verdade o PROV é o programa de reaproveitamento do óleo vegetal é o óleo usado de cozinha ele é reaproveitado para fazer sabão para fazer biodiesel na verdade eu implantei quando fui secretário estadual do ambiente o PROV no Rio de Janeiro em 2011 então nós conseguimos primeiro juntar 23 cooperativas de catadores de materiais recicláveis depois a questão era saber quem é que ia comprar esse óleo então a gente foi fábricas de sabão de biodiesel mas foi com as fábricas de sabão que isso avançou mais então o que as fábricas de sabão disseram que daria um preço a gente negociou na época a um real por litro de óleo de cozinha usado mas elas diziam tinha que ter isso tinha que ser entregue pelo menos cinco mil ou dez mil litros na fábrica e que tinha que haver um prévio tratamento muito preliminar é como se fosse um filtrão de café de três metros de altura só para reter resto de peixe fritura de pastel para não estar completamente impuro e contaminado esse óleo então como e nós conseguimos se vossa excelência puder ser breve que ainda tem outros projetos na pauta tá bom eu vou concluir te ajudo eu vou concluir então resumindo a gente conseguiu o preço conseguimos galões conseguimos caminhão e as cooperativas começaram a se entusiasmar porque um real era muita coisa por litro de óleo usado para se ter uma ideia em dois mil e doze nós conseguimos no grande rio recolher doze milhões de litros de óleo que ao invés de irem poluir uma lagoa um rio a baía de Guanabara se convertia em matéria-prima para o sabão e as cooperativas ganhavam dinheiro correspondente a isso que o estado ajudava a organizar mas não ficava com dinheiro nenhum obviamente então a gente convertia poluição em sabão e emprego e renda para as cooperativas depois esse programa infelizmente foi abandonado e agora o secretário Tiago Pancolha está retomando inclusive com um símbolo que a gente usou na época que era um funil para lembrar para as pessoas para depois de usar o óleo usar o funil para botar o óleo numa garrafinha e entregar para uma cooperativa de catadores viva o prove viva a reciclagem vamos converter poluição emprego e renda para as cooperativas e matéria-prima para a indústria não havendo mais quem queira discutir encerrar a discussão em votação a emenda da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneça como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai a redação final anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária e primeira discussão projeto de lei número 375 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que dispõe sobre a reposição de qualquer atividade presencial realizada nos polos de ensino à distância localizado no estado do Rio de Janeiro pendente de parecer das comissões de constituição e justiça e de educação questão de ordem queria solicitar que em relação a esse projeto tendo em vista que se trata de ensino superior à distância que a comissão de ciência e tecnologia pudesse emitir o parecer também ok a presidência chama os trabalhos à ordem para fazer uma retificação do projeto de lei 851 2015 na verdade o projeto não vai não volta não vai para não vai para autógrafo porque ele recebeu nove emendas e retorna às comissões para emitir parecer no projeto 375 2019 pela comissão de constituição e justiça o deputado Márcio Pacheco senhora presidente o parecer é pela constitucionalidade com emenda para emitir parecer pela comissão de educação deputado Flávio Serafim parecer ao projeto de lei 375 de 2019 de autoreio do deputado Márcio Canella parecer favorável com emendas demitir parecer pela comissão de ciência e tecnologia o deputado Valdeque Carneiro deputada Tia Ju deputado Márcio Canella autor do projeto 375 de 2019 que estamos agora examinando propõe que haja reposição de qualquer atividade presencial realizada nos polos de ensino à distância no estado do Rio de Janeiro é um projeto importante que o deputado Márcio Canella demonstra preocupação com os alunos que eventualmente não puderam comparecer presencialmente a certas atividades e que querem ter o direito de fazê-las em outro momento eu assim o nosso parecer vai no final vou dizer vai acompanhar com a missão de educação eu fiz emendas de plenário já estão já estão protocoladas mas conversávamos Flávio assim em off temos que tomar certo cuidado porque assim embora nós tenhamos no Rio de Janeiro o consórcio CEDERG que é importante instrumento de ensino superior à distância administrado pela fundação CCR que reúne conjunto de instituições de ensino superior públicas para o ensino superior à distância o fato é que nós não legislamos aqui sobre sobre o ensino superior que envolva instituições federais enfim então primeiro temos que ter um certo cuidado sobre o alcance que nós vamos legislar aqui deputado Márcio Pacheco eu chamo a atenção da CCJ nesse sentido porque o consórcio CEDERG ele envolve universidades estaduais mas envolve também universidades federais a segunda coisa é que é preciso criar algum parâmetro porque também o aluno pode sair faltando como bem entender e depois a instituição que se vire para repor a aula que ele faltou sem qualquer justificativa o projeto aqui diz que independentemente está justificativa da falta as justificativas que são plausíveis e documentadas então é preciso discutir também que haja algum tipo de critério a coordenação do curso pode estabelecer um parâmetro que haja divulgação prévia para os alunos haja um calendário de reposição a reposição não pode sair acontecendo também a qualquer momento tem que ver quais são as atividades que são indispensáveis a integralização do currículo que são indispensáveis para avaliação do aluno ao final do semestre ao longo do semestre enfim então de qualquer maneira o projeto traz uma reflexão importante vamos ter que ter cuidado acho que a CCJ vai acabar concluindo por substitutivo e talvez no substitutivo a gente possa mais adiante melhorá-lo mas por enquanto o parecer da comissão de ciência e tecnologia acompanha o parecer da comissão de educação favorável com emendas com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem querer discutir e encerrar a discussão o projeto recebeu 13 emendas e voltas comissões temáticas anuncio projeto de lei número 3176-2020 de autoria do deputado Anderson Moraes que dispõe medidas complementares para recuperação econômica dos motoristas de transporte por aplicativo táxi van de passageiros e escolar na forma que menciona parecer das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo e de saúde favorável relatório deputado Márcio Pacheco doutor Del Dau pendente de pareceres das comissões de transporte de tributação controle da arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins deputado Alexandre Quinopoque deputado Azeidão deputado deputado Rosenbergs Reis deputado Dionísio Lins vai emitir o parecer pela comissão de transporte serentíssima senhora deputada pastora Tiaju a mais elegante da universal a mais elegante do parlamento referência nas atitudes meu voto é sim com a CCJ obrigado deputado obrigado pelos elogios para emitir parecer pela comissão de tributação controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais para emitir parecer o deputado Luiz Paulo foi uma questão de ordem presidente ao final deputado senhora presidente o projeto seguramente recebeu emendas e vai sair de pauta e vou me reposicionar após a análise das emendas por hora para prosseguimento dos trabalhos eu estou dando parecer no mérito favorável mas quero refletir sobre o projeto após as emendas para emitir parecer pela comissão de orçamento de fiscalização financeira e controle deputado Márcio Canella deputado Anderson Alexandre deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Anderson Moraes deputado Eleomar Coelho Anderson Moraes ele é autor não pode deputado Eleomar Coelho deputado Azeidão deputado Luiz Paulo Se o deputado Anderson prestar-se atenção eu já votei nesse projeto mas ele não prestou atenção ele julgou que a conversa dele para a doutora deputada Renata fosse mais relevante até é até é porque aos poucos ele está sendo pedagogicamente educado sob o ponto de vista ideológico ideológico Não, não foi isso senhor deputado Eu nem ouso dizer isso nem ouso dizer mas eu disse quando votei na tributação Fui citada senhora presidenta Mas eu deputado eu a citei positivamente positivamente Eu falei que a senhora estava pedagogicamente o educando ideologicamente Perfeito então aceito Nada mais Não falei não falei sobre isso Coligação colisão Nem vou falar Nem vou falar Mas eu votei na tributação no mérito deputado favorável a aguardar como é que serão as emendas que eu não sei quais são ele vai sair de pauta Mas para o processo ter esse prosseguimento votei favorável na tributação e na comissão de orçamento eu acompanho o voto da tributação Com os pareceres emitidos em discussão Vossa Excelência vai discutir? Só falta um minuto Presidente boa tarde Primeiro aqui agradecer o deputado Luiz Paulo pela aula diária que ele vem nos dando dentro do Parlamento e dizer da importância do projeto vou gastar pouco tempo após o fechamento de todo o Estado por políticas arbitrárias no período da pandemia após todos esses acontecimentos nós tivemos a ideia de tentar de alguma forma amenizar a vida dos trabalhadores que trabalham com transporte aplicativo de aplicativo táxi Uber enfim então nós desenvolvemos esse projeto que é de suma importância para o retorno dessas atividades para que esses que ficaram tanto tempo sem poder trabalhar com dignidade tenha também a ajuda do governo e agradeço a todos os deputados que de alguma forma conseguiram contribuir com o nosso projeto fazendo as emendas e assim podendo enriquecer o nosso projeto cada vez mais muito obrigado presidente tia Ju só destacar rapidinho presença dos vereadores de vassouras Kiko Brando Vitinho e também o ex-vereador Alas Tadeu hoje chefe do escritório regional nosso lá da cidade de vassouras tá prestigiando aí nossa assembleia e vindo conhecer os nossos espaços aí sejam muito bem vindos não havendo mais que queira discutir encerrada a discussão presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões antes de encerrar o expediente para a deputada enfermeira região pedir uma questão de ordem logo em seguida a declaração de voto da deputada Renata deputada enfermeira presidente pedir uma questão de ordem questão de ordem sou eu exatamente então presidente só para informar a mesa só para informar a mesa que eu sou a vice-presidente da comissão de transporte a senhora cantou a chamada do presidente Dionísio Lins e depois de vários deputados e queria que fosse modificado na mesa pedi a atenção aí da mesa a correção colocando a deputada enfermeira Regiane como vice-presidente da comissão de transporte deputada Renata para a declaração de voto do seu projeto de lei 4536 de 21 senhora presidente muito obrigada senhoras deputadas senhores deputados agradecer a todos aqueles que puderam aí depositar o voto pela aprovação do agosto dourado agosto dourado senhora presidente que traz um debate fundamental sobre o aleitamento materno esse é um tema importante para as mulheres para as mulheres que estão aí num processo de gestação mas também para as mulheres que já deram a luz e estão aí no período do puerpério então nesse sentido é fundamental que ela tenha garantida a promoção espaços de proteção para que possa também praticar o aleitamento e também ter do estado uma formulação de políticas para o incentivo do aleitamento o leite senhora presidenta é reconhecido e por isso que dourado como o ouro o ouro nutricional para que as nossas crianças fiquem aí bem alimentadas e nutricialmente nutritivamente ricas nesse sentido então o aleitamento materno ele vai nessa direção mas para além disso senhora presidenta traz também um debate fundamental sobre como olhamos as nossas mulheres em especial essas mulheres gestantes e puérperas essa semana em especial desde o início do mês de agosto temos pautado aqui diferentes projetos de lei que garantem aí a dignidade da mulher que garante programas que tragam esse tema para a centralidade da política pública no estado do Rio de Janeiro então nesse sentido é fundamental garantir aí o mês de agosto como o mês agosto dourado para o aleitamento materno então só reforçar aqui o meu agradecimento a todos aqueles e aquelas que contribuíram para que no estado do Rio de Janeiro a gente tenha instituído esse programa de campanhas permanentes para o aleitamento materno obrigado parabéns deputada pela belíssima iniciativa nada mais havendo tratado na presidente me dá 30 segundos 30 segundos concedido para a vossa excelência muito obrigado presidente é notório que é notório que o nosso mandato aqui ele vem de encontro a liberdade da economia a diminuição da interferência do poder público na vida da população e assim a gente vem trabalhando muito por essas pautas e quando a gente esbarra em pessoas que hoje estão dentro do poder público dentro principalmente do poder executivo que de forma avesso de forma completamente ao contrário do nosso pensamento vem exercendo as suas funções não podia deixar de protocolar hoje uma moção de repúdio ao prefeito dessa cidade prefeito Eduardo Paes que fez um decreto absurdo tá querendo condenar os funcionários públicos que porventura não queiram tomar a vacina ninguém é obrigado a tomar nada quem é ele como prefeito para querer penalizar o funcionalismo público por conta de alguns que porventura não queiram tomar a vacina já que se a vacina é tão eficaz assim as pessoas que tomarem nunca vão ser contaminadas por aqueles que não tomaram então protocolei nessa casa uma moção de repúdio ao prefeito Eduardo Paes tá e ao invés dele ficar fazendo esse tipo de aberrações sentado naquela cadeira eu acho que ele tinha que explicar onde foram parar os recursos que foram usados para fazer uma transolímpica por exemplo porque ali foram gastos ali o valor que foi orçado aquela obra foram gastos duas vezes mais a propina daquela obra custou mais cara do que propriamente o custo daquilo então não vou aceitar entendeu uma pena quem acreditou nesse cara quem usou de argumento inclusive o slogan de campanha que era rouba mas faz porque político não tem que roubar nada essa é a grande verdade e a população do Rio de Janeiro com certeza sofreu um estelionato eleitoral então fica aqui o meu repúdio ao prefeito dessa cidade que não tem o direito de querer punir quem não queira tomar a vacina muito obrigado uma questão de ordem do deputado Dionísio Lins senhora presidente tenho muita honra em pedir essa parte também dizer que o meu colega e queridíssimo Anderson Moraes é um parlamentar que eu tiro o chapéu é um grande parlamentar entretanto eu vejo a questão por outro caminho eu não avalio a questão do prefeito ter criado algum constrangimento para funcionário mas querido deputado está morrendo gente querido deputado se uma criança for para balada chegar em casa contaminar a família vai morrer todo mundo querido deputado este covid não veio para brincar aliás até quem já se imunizou com duas vacinas está seguindo para o outro mundo vossa excelência tenha razão no sentido de obrigar mas vossa excelência e eu lhe peço vênia tem que respeitar que precisamos salvar vidas a questão é cristã até porque se nós não tivermos não tivermos te ajudo a proteção de Deus nem as duas vacinas nos contempla lembra entretanto a minha sugestão para a população num todo até para os funcionários de qualquer segmento não custa se vacinar não custa levar efetivamente as duas doses de vacina até para que fiquemos nós prevenidos mas não sabemos até aonde aqueles que incentivam a não vacinar tem razão cientificamente nobre querido deputado a comunidade acadêmica continua insistindo que precisamos nos vacinar sim mais que isso ainda utilizar o álcool gel utilizar máscara eu que gosto nobre querido deputado e o senhor sabe que tem um grande apreço pelo senhor sou presidente sou grande benemete da escola de samba império serrano sou benemete da escola de samba portela sou presidente de honra da banda de madureira e nem por isso eu estou podendo curtir as nossas escolas estão segurando a onda com medo do tal do covid que agora tem um apelido de delta e aí todos estamos receosos porque na verdade quando alguém parte ou quando alguém pega essa enfermidade os hospitais não estão a altura não estão a altura para salvar todos na minha região tem lá vários estão comprometidos na frequência daqueles pacientes que aparentemente acusou o covid de modo que respeito vossa excelência muito mas no tema vacinar prego eu Dionísio Lins humildemente tem que vacinar sim as duas doses tem que passar e usar dia a dia álcool gel tem que usar máscara e o resto a gente tem que pedir aquele que nos colocou no mundo porque é Deus que nos dá a vida e só ele pode nos tirar tenho dito muito obrigado senhora presidente presidente fui citado meu grande colega de bancada aqui deputado Dionísio Lins pessoa essa que eu tenho o imenso respeito também sem dúvida nenhuma talvez as minhas palavras deputado não tenham sido claras no sentido eu não estou aqui me colocando de forma alguma contra a vacinação pelo contrário tenho o mesmo pensamento que o senhor com relação a vacina com certeza ela ajuda e muito a nós passarmos esse momento tão difícil porém nós não podemos que nós não podemos aceitar é que obriguem as pessoas a fazer aquilo que elas não querem até porque a partir do momento que a gente deixa vamos dizer se uma determinada pessoa diz que ela não quer se vacinar a pessoa maior prejudicado com isso será ela mesmo claro que ela pode sim contaminar outras pessoas agora o senhor eu fico feliz de saber o respeito que o senhor tem embora o senhor goste de samba e o senhor não esteja fazendo esse tipo de atividade nesse momento mas por exemplo o prefeito Eduardo Paes ele pensa muito diferente do senhor porque ele foi visto inclusive em rodas de samba dentro de ambientes fechados em plena pandemia quando naquele momento tinham muito mais pessoas contaminadas e com relação aos hospitais ele tem também um pensamento diferente do senhor porque nós tínhamos um hospital de campanha montado no Rio Centro que ao meu ver quem optou de montar o hospital ali teve uma grande sacada porque foi completamente diferente do que aconteceu no estado do Rio de Janeiro lá se gastou 10 milhões de reais para montar um hospital com 500 leitos o governo estadual gastou 270 milhões só funcionaram 50 leitos no período de 45 dias então uma pena o prefeito não pensar mais uma vez parecido com o senhor porque à medida que ele assumiu o mandato a primeira coisa que ele fez foi desmontar o hospital de campanha justamente por ter sido uma boa ideia da gestão anterior do prefeito Marcelo Crivella e para ele não dar a mão a palmatória ele foi lá e desmontou e ali para mim aconteceu o seguinte várias pessoas morreram no município do Rio de Janeiro igual peixe fora da água sem ter a oportunidade de ter o atendimento adequado mas fico muito feliz de estar aqui nessa ideia alinhado com o mesmo pensamento do senhor e mais uma vez se passei a impressão de que sou contra a vacinação gostaria aqui de alguma forma me retratar porque de forma alguma eu acho sim que a vacinação é uma das coisas mais importantes para que nós possamos passar esse período tão difícil valeu meu irmão muito obrigado esgotado o tempo regimental declaro encerrada a sessão e passa-se ao expediente final primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental enquanto o deputado Luiz Paulo se dirige ali a tribuna queria dizer que o tema vacinação é de suma importância a imunização levar a sério a questão do covid tomei duas doses se disser que precisa de 3 de 4 de 5 tomarei e continuarei usando minha máscara álcool gel álcool e todos os outros produtos que possam nos imunizar e nos proteger contra a covid deputado Luiz Paulo vosso tempo será contado a partir de agora senhora presidente deputada Tia Ju que presidiu o expediente inicial presidiu a ordem do dia e está presidindo também o expediente final estava atento aqui da discussão que travou deputado Dionísio Lins que hoje demonstrou que é imperador de Madureira mesmo visto que é titulado por duas grandes escolas de samba de Madureira e ainda e ainda pelo bloco eu lembrava deputado Dionísio Lins que quando morava eu lá no Engenho de Dentro na Chave de Ouro o nome da pequena escola que tinha lá era Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Engenho de Dentro e com a graduação que o senhor mostrou em três níveis o senhor hoje tem o título de pós-doc em escola de samba o senhor é da academia mas o importante foi as suas ponderações no sentido de se deixar bastante claro que todos nós temos responsabilidades no sentido de lutarmos quanto a propagação da covid-19 e hoje deputada tia Ju está provado cientificamente provado que a forma de contaminação mais direta que existe é pelas gotículas que ficam no ar exaladas de boca e nariz um mero espirro coloca no ar aerosóis ao número de milhões e o melhor combate para isso é a máscara tenha uma vacina duas vacinas duas vacinas e já tenha tido covid não importa a máscara é o fundamental hoje é o fundamental e evidentemente associado à máscara o distanciamento porque quanto mais distante mais difícil de uma gotícula vazar para fora da máscara e atingir alguém que já esteja contaminado principalmente no momento que a gente vive esse repique da covid via variante delta e tem razão o deputado Dionísio Lins e tem razão o prefeito Eduardo Paes de dizer que evidentemente o servidor público servidor público isto é trabalha com o público tem que ser vacinado ele não pode ter escolha não é uma escolha individual porque ele vai estar em contato com o público e a responsabilidade do estado é fazer a proteção a esse público e além de ter que estar vacinado tem que estar usando máscara às vezes eu pareço aqui chato quando algum parlamentar principalmente deputado Alexandre Freitas aparece aqui sem máscara está no bolso ele bota a máscara o senhor quer me matar em português claro porque é essa forma de se evitar ninguém pode ter dúvida sobre isso não é mais permitido dúvidas e eu gostaria muito que nós chegássemos ao final do ano com isso tudo amenizado as grandes cidades e algumas até não tão grandes pequenas sob o ponto de vista de número de habitantes já estão na faixa entre 18 e 21 anos de vacinação São Paulo já vai começar a vacinar abaixo do 18 e irá até os 12 anos de idade tenho certeza que quando o percentual de segunda dose chegar próximo aos 50% será liberada a terceira dose principalmente para o pessoal da saúde que está no front e para os maiores de 60 anos porque são os que têm menor número de anticorpos perante a produção vacinal então a ciência está caminhando para isso só nos cabe apoiar então essa era a primeira parte das considerações que eu queria fazer e também fazer uma consideração porque todo dia ou pela manhã quando eu leio o jornal em papel eu ainda vou corrigir esse erro e ler jornal em laptop mas eu ainda não consigo largar o papel e ler jornal muito cedo ou quando consigo assistir o jornal do final da noite ou eu vou dormir mal ou amanheço o dia mal porque o volume de notícias desastrosas no nosso país não estou nem querendo sair fora do país não quero ir lá para o talibã não no nosso país é realmente desencorajadora 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 nos desencoraja a toda porque o presidente da república a cada momento como dizia o prefeito César Maia cria um factóide contra as instituições republicanas e o que mais temos que prezar nesse país é o estado democrático de direito a senhora pode ver de assim outro também vai ser criado um fato agora trazia à tona numa conversa comigo deputado Dionísio que ele ia fazer uma representação para pedir o impeachment de dois ministros do Supremo Tribunal Federal como não houvesse na Câmara cem pedidos de impeachment do mesmo cem mais de cem evidentemente que isso é um factóide mas vira notícia da mídia e fica todo mundo na dúvida será que a partir daí vem o golpe que não seria nem golpe golpe você dá em cima dos adversários seria um contra golpe o golpe no golpe então você olha para o horizonte você vê duas hipóteses deputado de Unísio Lins ou a impeachment do Bolsonaro ou o contra golpe do Bolsonaro em todas as duas hipóteses nós vamos falar o nome Bolsonaro e nenhuma das duas está madura não há institucionalmente possibilidade de contra golpe pelo menos agora e nem tão pouco possibilidade de impeachment pelo menos agora então temos que ouvir essa carrada de notícias e o estado do Rio de Janeiro para variar está sempre nas páginas dos jornais e negativamente entra dia sai dia então quando a gente está aqui discutindo o regime de recuperação fiscal a gente está fazendo uma análise da crise fiscal crise de receita e despesa muito mais de receita do que de despesa e o ano de 21 desde o segundo semestre de 2014 deputado Valdeck não tem tanta possibilidade de melhorar a sua arrecadação como 2021 por uma série de condições por uma série de condições que pode ser repetido ou não em 22 mas Paulo Guedes e seus discípulos insistem que o lema é decapitar o servidor público deputado Valdeck escreveu um artigo hoje no caderno opinião sobre a PEC 32 que eu sugiro que seja lida porque ele faz uma análise exatamente do que simboliza a PEC 32 sob a ética ótica neoliberal de Paulo Guedes de crucificação do servidor público e da alienação do patrimônio público mas também vai ser necessário e esse que é um período difícil que os governantes consigam entender deputado Flávio Serafini e o senhor é sociólogo ou professor de história não me lembro professor de história professor de sociologia o difícil é os nossos governantes entenderem o que quer dizer república na etimologia da palavra é res pública coisa pública porque os governantes não respeitam a coisa pública o erário não lhe pertence o erário deriva dos impostos pagos pela população o governante é só o gestor do erário a república se respalda como está lá no artigo 37 da constituição federal na ética na honra na dignidade e você vê esses atributos serem usados pelos governantes com as exceções de sempre quando estão sentados na cadeira do poder não a cada notícia entramos quase num surto de verificar se é verdade ou não é verdade com uma notícia que veio à tona no dia de ontem e de hoje em relação a questão do sistema penitenciário quando a gente estava se preparando deputado Elomar para enfrentar o pacote de venda dos ativos entre eles o palácio Capanema não tem nem tempo de respirar e já vem mais um problema de uma gravidade enorme e o Rio de Janeiro tem sido vítima disso sucessivamente e olha deputado eu não estou fazendo discurso aqui para que o estado seja uma escola de freira ou seja um seminário eu queria apenas que os governantes tivessem noção do que fazer do como fazer mas cumprindo os preceitos republicanos agindo em relação a esses princípios com alguma rigidez eleição é fruto de um processo a eleição não é um fim em si mesmo ganhar uma eleição é importante para quem disputa mas eleição não é para ser ganha a qualquer preço você não pode num processo eleitoral já que está na moda falar em Deus e o diabo você não pode fazer trato com o diabo quem faz trato com o diabo já perdeu e diabo aí leia-se com as forças do mal não estou falando de forças espirituais não forças terrenas mesmo e é o que a gente mais vê que aí vai sendo recebendo diversos nomes corrupção prevaricação associação com crime aí o código penal é farto em tipificar cada um desses comportamentos e nos últimos anos e continua agora praticamente a gente já consegue decorar o código penal de tanto ouvir então eu queria uma reflexão uma reflexão porque se governantes governados mas principalmente governantes os parlamentos o congresso nacional não mudarem seus comportamentos a gente fica patinando nós temos que apoiar dos governos aquilo que é bom para a sociedade eu não consigo entender como um parlamentar é base do governo fechando o olho para tudo que acontece até porque na engenharia de estradas onde eu trabalhei o pavimento deputado Eleon Marco tem subbase base e revestimento base é aquele alicerce que carrega o revestimento e os veículos nas costas sem se romper e as bases são estruturadas para atender interesse x y z história das emendas do orçamento no congresso nacional são outra vergonha outra vergonha os parlamentares ficam rendidos nas suas pretensões de vereança quando são deputados federais e senadores vereador que fica lutando e justamente para a comunidade x y z deputado federal tem que pensar o Brasil para isso ele se candidatou para isso ele se candidatou então senhora presidente eu não quero me alongar porque acho que já cumpriu os meus dez minutos mas essa conversa que eu assisti agora em plenário me motivou a fazer essas reflexões muito obrigado senhora presidente próximo orador inscrito é o novo deputado Ilmar Coelho vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental presidente Tia Ju poderia me informar quantas deputados ainda estão inscritos deputada Célia é saiu ruim aqui o seu som nobre deputada poderia me informar quantos oradores ainda estão inscritos quantos oradores inscritos ainda nós temos quatro após o novo deputado Ilmar poderia me escrever também escrevo sim escrevo sim escrita deputado Ilmar Coelho seu tempo vai passar a contar a partir de agora meu nobre e decano querido é contigo nobre deputada Tia Ju que preside os trabalhos do expediente final da sessão de hoje senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes servidores aqueles que nos assistem pela TV ALEG e aquele que nos acompanham pelas redes sociais eu quero sempre aproveitar esse espaço que é oferecido chamado expediente final e também o inicial mas principalmente o final até para chamar os meus pares desta casa e minhas pares desta casa para uma reflexão reflexão sobre a realidade atual o momento que nós vivemos a situação que nos encontramos e como que nós pudermos no conjunto todos irmanados passar por esses tempos que são não são nada agradáveis muito pelo contrário são tempos da obscuridade é lamentável os governantes não vou dizer na sua totalidade mas pegando o exemplo do estado do Rio de Janeiro não está antenado a realidade das nossas vidas a realidade dos nossos tempos os tempos são outros hoje nós vivemos simplesmente no tempo da computação da robotização da sofisticação tecnológica os tempos são esses bem diferentes dos tempos como por exemplo no século final do século 18 início do século 19 onde se introduziu o carvão vegetal como combustível aquilo dali modificou todo o processo produtivo a introdução disso daí era um motor a explosão motor a explosão e uso do carvão vegetal isso foi uma verdadeira revolução no mundo do trabalho mas veja bem o que aconteceu de fato quer dizer as mudanças aconteceram mas numa velocidade mais ou menos lenta onde os modos de vidas foram modificados e mais e mais houve um aperfeiçoamento do processo produtivo isto significou aumentar a produtividade significou aumentar o lucro mas também significou a eliminação de postos de trabalho significou o desemprego naquela época houve uma grande movimentação e realmente se conseguiu algumas coisas se conseguiu por exemplo reduzir o trabalho na sua carga horária eliminar quase que praticamente o trabalho infantil eliminar quase que praticamente o trabalho como existia das mulheres tudo isso um século depois vem uma outra revolução industrial que é exatamente provocado pela nessa época a eletricidade e o motor a explosão a eletricidade então também cada revolução industrial ela provoca mudanças e a diferença entre uma e outra porque as características são as mesmas é apenas em termos de velocidade das transformações das transformações um século depois que é isso que nós estamos vivendo é isso é a informática é a computação é a robotização agora o que acontece é o seguinte tem uma diferença entre esta transformação e as outras as outras as transformações elas aconteciam no tempo e no espaço agora não agora temos a simultaneidade então as velocidades estão enormes e às vezes não se dão contas e principalmente os governantes então eu incluo o governo do estado do Rio de Janeiro é um governo que não se dá conta das velocidades das transformações que está acontecendo no mundo não está então ele optou na sua no seu modo de condução do estado do Rio de Janeiro exatamente ele pelo atraso a referência dele é o atraso o que ele tem ontem por exemplo eu assisti eu não sei se todos os deputados e deputadas desta casa prestaram atenção uma intervenção um pronunciamento feito aqui pelo deputado Márcio Pacheco ele praticamente fez uma prestação de contas do governo o governo inaugurou não sei quantos quilômetros de estrada não sei o que isso e aquilo ele falava tudo com euforia eu sempre falo o nobre deputado Márcio Pacheco ele tem uma capacidade de encontrar argumentos para justificar o que ele está falando que é admirável entendeu e aí não pode ser que o que for mas ele então ontem ele dizia ele me chamou a minha atenção deputado Eleon Marco ele por exemplo 54 milhões de reais exatamente para a cultura como é que o cara vai elogiar ou ressaltar como se fosse uma coisa importante 54 milhões para a política pública da cultura isto ele esqueceu de dizer que após ter havido um corte do ano passado para cá da ordem de 50% então veja bem é assim ele fez esse pronunciamento não foi contestado de forma alguma eu até deveria ter feito isto que eu estou fazendo agora deveria ter feito ontem mas eu não sei porque não teve oportunidade talvez um outro assunto como disse o nobre deputado Luiz Paulo da Rocha quer dizer aqui a gente é atropelado pelos fatos e é atropelado pelos fatos nobre deputado Flávio Serafine de propósito é de propósito essas uma coisa atrás da outra absurda isto daí tem uma certa lógica o negacionalismo o negacionismo é uma política bastante elaborada de tomada do poder então o que que acontece vem aí uma batelada de informações absurdas e nós inclusive entrando nesta nos preocupando com os absurdos quando uma das coisas que a gente deva se preocupar e se preparar é exatamente como que nós devemos enfrentar o que vai vir aí pela frente com este governo que não tem nenhum compromisso com qualquer aspecto que tenha digamos a característica de ser por exemplo civilizado qualquer aspecto civilizado não tem o menor compromisso o compromisso se você buscar você também não vai encontrar a não ser uma exposição do ódio exposição do ódio que é transmitido exatamente dos apelos à violência dos apelos ao o desfazimento e a desconstrução daquilo que para todos nós na política é muito sagrado que é exatamente a questão democrática então companheiros e companheiras eu acho que o governo do estado do rio de janeiro vai nessa linha o governo do estado não é diferente não não é diferente não hoje mesmo essa coisa do do edifício Gustavo Capanema que a gente esteve discutindo de manhã e isso tem sido uma preocupação nossa porque é um bem assim de valor inestimável ninguém sabe a dimensão do significado da importância do edifício Gustavo Capanema como símbolo cultural não só do estado do rio de janeiro mas do Brasil como um estudo e até internacionalmente basta dizer que na sua concepção contou com a assessoria Le Corbusier ícone do modernismo e que aqui o palácio para concluir nobre deputado todo o desenho dele toda a elaboração de projeto dele contou com a participação de Oscar Niemeyer contou com a participação de Jorge Moreira contou com a participação de Lúcio Costa compor quer dizer todas essas pessoas são ícones da arquitetura brasileira entendeu então o que que acontece então hoje nós estamos nessa briga agora não era de forma alguma para a gente estar nesta quer dizer que rumo político que rumo este país está tomando e que interfere diretamente na vida de todos e de todas para concluir deputado então eu concluo deputada Tia Ju dizendo o seguinte nós temos que dar as nossas mãos nos unirmos para enfrentar de forma civilizada dentro da regra dos procedimentos democráticos este mal que é um mal que não contribui em nada em nada para as nossas vidas muito obrigado próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafim Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental pediria a todos os nobres nobres e nobras se é que existe essa palavra para cumprir o tempo regimental para que todos os inscritos possam participar Boa tarde deputada Tia Ju nossa presidenta aqui hoje no expediente inicial durante as sessões e agora no expediente final boa tarde deputados e deputadas que nos acompanham e quem nos assiste da TV Alerja eu hoje venho à tribuna para fazer um debate que já realizamos na audiência pública e que nesse final de semana eu e o deputado Valdé Carneiro também realizamos junto ao Conselho Estadual de Educação que é o debate da reforma do ensino médio a gente no Brasil vem enfrentando nos últimos anos uma crise de várias dimensões uma crise econômica prolongada uma crise social com o país voltando para o mapa da fome uma crise política e dentro dessa crise política a gente vive um processo de tensões autoritárias e essas tensões autoritárias elas muitas vezes nos impõem projetos que carecem de debate com o conjunto da sociedade brasileira de significado do que elas representam para as políticas públicas para o funcionamento e para o futuro do nosso país e uma dessas políticas que foram impostas no Brasil foi a reforma do ensino médio ela foi apresentada a sociedade brasileira por meio de uma medida provisória uma reforma do nosso ensino que tem um impacto sobre toda a educação básica mais especificamente voltada para o ensino médio essa reforma que fez uma consulta à população brasileira através do seu site eletrônico careceu de debates aprofundados com especialistas com estudantes com educadores com a sociedade brasileira como um todo e foi um pacote aprovado rapidamente propondo uma reestruturação completa do nosso ensino médio e uma reestruturação que traz uma série de armadilhas uma série de perigos a gente conseguiu com muito custo na LDB de 1996 em vários outros embates consolidar um modelo de educação básica em que o estudante da escola pública o estudante que cursa uma educação profissional o estudante que cursa uma escola privada ele tem em comum uma formação geral que garante para esse estudante uma compreensão de como funciona a nossa sociedade de como se organiza o pensamento científico de elementos importantes para o exercício da sua cidadania para a compreensão da nossa cultura para a inserção no mundo do trabalho agora essa proposta da reforma do ensino médico ela propõe reduzir drasticamente esse eixo de formação geral tornando obrigatório somente as disciplinas de matemática língua portuguesa e inglês e fazendo com que todas as demais disciplinas sejam agrupadas em campos de conhecimento que podem ser mais estudados ou menos de acordo com uma trajetória formativa que o estudante vai oferecer essa é uma reforma que muda drasticamente o nosso ensino médio e ao reduzir esse núcleo formativo obrigatório a poucas disciplinas a uma carga horária reduzida ela nos coloca o perigo de voltarmos a ter uma educação dualizada deputado que ajude a perceber como se organiza a sociedade e vai se buscar uma educação instrumentalizada para empurrar para o emprego mal remunerado esse é um modelo que a gente superou e que não pode permitir que retorne e para a gente superar isso a gente precisa de muito debate a gente precisa que os sistemas estaduais de educação se debrucem sobre como essa proposta de reforma do ensino médio vai ser implementada nos estados essa proposta ela fala em eixos formativos que agrupam os campos de conhecimento e que os estudantes poderiam escolher qual trajeto eles iriam gostar de fazer e aí Tia Ju numa escola você pode ter por exemplo uma proposta de itinerários mais centrados nas ciências exatas mais centrados nas ciências humanas mas e nas cidades onde só tem uma escola estadual e onde essa escola estadual é pequena e só vão ser ofertados dois eixos formativos se o aluno não se identificar com nenhum desses eixos formativos se ele não for um aluno com aptidão com as ciências exatas nem com as ciências humanas para onde ele vai? ele vai ter que estudar em outra cidade? ou ele vai ter que estudar algo para o qual ele não tem aptidão? essa é a realidade do nosso sistema de ensino e a gente implementar essas mudanças sem enfrentar essa discussão a gente corre o risco de não só aligeirar a formação de uma parte dos nossos estudantes empobrecendo essa perspectiva da formação mais geral mas a gente corre o risco de fazer mudanças que ao invés de atrair o estudante que era o grande discurso dessa reforma que acabe expulsando o estudante da sala de aula esse estudante começa a cursar um determinado itinerário e vê que não é aquilo que ele quer como ele vai trocar? ele vai recomeçar? ele vai poder levar uma parte do que ele estudou? ele vai poder compensar? isso tudo precisa ser debatido com profundidade só que nós estamos no meio de uma pandemia e os estudantes da rede estadual estão há um ano e meio com aulas remotas que foram absolutamente insuficientes porque 40% dos estudantes nunca sequer entraram no aplicativo porque a média diária de acessos é de cerca de 10% dos estudantes 10% dos 700 e tantos mil alunos que temos na rede estadual por dia cerca de 70 mil no máximo entram quando a gente bate recordes chega a 100 tem dias que fica ao redor de 15 20 mil estudantes de uma rede de mais de 700 então nesse cenário o nosso debate central ainda é como enfrentar a maior crise da história da educação brasileira provocada por essa pandemia onde temos recordes de evasão onde temos o processo de ensino aprendizagem dos nossos estudantes completamente comprometido e comprometido e afetado de forma desigual porque na rede privada continuou-se com o ensino remoto porque os estudantes tinham acesso porque foram garantidos aplicativos porque foram garantidas condições para quem pode pagar continuar estudando mas a maior parte da sociedade brasileira foi impactada drasticamente e a gente ainda não conseguiu dar resposta nesse momento em que o governo começa a organizar o retorno vem uma bandeira vermelha o governador passa por cima das condições sanitárias e a gente mostra num relatório produzido que eu coordenei junto com a equipe técnica da comissão de educação que um quarto das nossas escolas não tem sequer janelas que em mais de dois terços das nossas escolas faltam faxineiros sabe para que Tia Ju para quando uma turma sair o faxineiro ir lá passar um pano com álcool na carteira para que o outro estudante que vai entrar no outro turno possa sentar numa carteira que não esteja contaminada a gente ainda não resolveu esse problema como que os nossos estudantes vão conseguir retomar as atividades presenciais e retomar o seu processo de ensino aprendizagem e aí a gente tem que fazer esse debate da reforma do ensino médio ontem com o deputado Valdeque Carneiro com o deputado André Siciliano com o deputado Carlos Mink a gente deu entrada no projeto 4246 que busca organizar esse processo de implementação do ensino médio aqui no estado do Rio de Janeiro e a partir desse debate que eu e o deputado Valdeque fizemos no conselho estadual de educação eu também vou encaminhar para o conselho estadual de educação uma proposta formal para que o conselho considere a possibilidade de adiamento da implementação do ensino médio no estado do Rio de Janeiro nós temos que fazer esse debate com profundidade não podemos minimizar o que pode representar iniciar o AMOS 2022 que a gente ainda vai ter o desafio de estar administrando a situação da pandemia tendo ainda um novo ensino médio implementado com todas as lacunas e dúvidas que a gente ainda não conseguiu se organizar para debater a gente realizou uma audiência na comissão de educação como eu já falei e as dúvidas permaneceram ainda não há acúmulo ainda não há debate ainda não há respostas então eu concluo fazendo um chamado a responsabilidade do Conselho Estadual de Educação da Secretaria Estadual de Educação e de todos e todas que se dedicam à educação no estado do Rio de Janeiro não vamos fazer com que a imposição de um calendário para a implementação da reforma do ensino médio aumente ainda mais o desastre e os desafios que a gente está enfrentando na educação do estado do Rio de Janeiro e do Brasil Obrigada deputado pode contar comigo nesse nesse debate próximo orador inscrito é a deputada Renata Souza a vossa excelência dispõe de 10 minutos o tempo regimental seria o deputado Valdeck mas concedeu gentilmente a vez para a deputada Renata Souza Muito obrigada senhora presidenta agradecer também ao deputado Valdeck que cedeu o seu espaço para que eu pudesse aqui fazer as minhas considerações nesse expediente final trazendo um debate que eu considero importantíssimo para o estado do Rio de Janeiro que é o tema da segurança pública a gente viu aí com espanto escândalo tudo que aconteceu na CEAP envolvendo o secretário de o secretário enfim numa situação complexa que inclusive nós nessa casa devemos solicitar ao governador que esclareça em que condições se deu toda essa denúncia que está colocada de intriga ali junto com grupos civis armados do estado do Rio de Janeiro grupos que a gente sabe o quanto que tem dificuldade em termos de segurança pública de obter aí uma ação planejada que garanta a dignidade humana para aqueles e aquelas que vivem inclusive nas favelas e periferias então me preocupou me causou espanto também a demora do governador Cláudio Castro em tomar uma iniciativa diante de todo o escândalo envolvendo o seu secretário da CEAP nesse sentido também senhora presidenta acho escandaloso quando a gente faz aqui o debate sobre segurança pública e muitas vezes temos dificuldade de fazer esse debate porque é um debate que mobiliza não só paixões mas mobiliza também uma lógica que eu considero muito perversa na sociedade que é a lógica da vingança e não a lógica da justiça inclusive a gente teve hoje colocada aqui nessa casa uma PEC uma proposta de emenda constitucional número 45 do deputado Jorge Felipe Neto que tentava garantir para as polícias militar e civil autonomia administrativa nós inclusive olhamos com muita preocupação essa PEC inclusive já temos os movimentos sociais em especial os movimentos sociais de segurança pública e direitos humanos fazendo um chamado contra a autonomia das polícias no estado do Rio de Janeiro já que a gente tem aqui uma dificuldade de clareza sobre qual é a política pública de segurança colocada no estado do Rio de Janeiro inclusive senhora presidente para que a senhora possa ter uma noção a gente já teve no âmbito nacional colocado o sistema único de segurança pública que foi ali em dezembro de 2018 que garantiria que todo o estado pudesse apresentar um programa e um plano de segurança pública para cada estado esse sistema único de segurança dizia e datava deputado Valdeck que cada governo deveria apresentar até dois anos depois desse sistema ou seja o governo do estado do Rio de Janeiro deveria ter apresentado um plano sistematizado de segurança pública até dezembro de 2020 não fez pelo contrário garantiu todo um processo de automização das polícias no Rio de Janeiro e não conduziu qualquer tipo de debate sobre uma política pública que fizesse sentido em áreas conflagradas por exemplo que apresentam-se nesse estado e nesse sentido achei preocupante essa PEC que pude conversar com o presidente dessa casa André Siciliano e também com o líder do governo Márcio Pacheco para que retirasse essa proposta de emenda constitucional número 45 da pauta porque além de ser uma emenda que é totalmente inconstitucional traz um debate afinal de contas quem tem que fazer isso é o governo do estado e não é esta casa mas não só por isso porque entendemos que o debate tem que ser maior na sociedade a gente já tem uma carta dirigida a essa casa com mais de 60 instituições da sociedade civil defensores de direitos humanos e especialistas em segurança pública dizendo não a autonomia das polícias no estado do Rio de Janeiro e aí também é importante dizer que há uma falácia sobre isso porque a separação das duas secretarias inclusive ela dificulta administrativamente a integração da gestão de uma política única de segurança pública em outro momento em outros governos a gente teve aqui por exemplo a figura de um secretário de justiça fazendo e trazendo uma política única de segurança pública quando muito nesse momento que está colocado a gente viu o governador Cláudio Castro recriando a secretaria de justiça mas não está claro o seu papel e isso é gravíssimo é gravíssimo hoje temos uma secretaria de justiça no estado do Rio de Janeiro que a gente não vê o que faz não está claro as suas designações e não está claro também a política pública de segurança que temos no estado do Rio de Janeiro afinal de contas podemos aqui nós da Assembleia Legislativa acreditar que a política pública de segurança desse governo é provocar todos os dias em plena pandemia operações policiais sangrentas é essa política pública eu quero saber qual é a política pública do estado não existe não existe um pensamento inclusive no que tange a estratégia de investigação eu estive olhando no Fórum Brasileiro de Segurança Pública o Anuário Brasileiro de Segurança Pública apresentando vários dados sobre os investimentos só para o senhor ter uma ideia no Rio de Janeiro em 2019 e 2020 não houve qualquer investimento em informação e inteligência isso é gravíssimo isso demonstra que não há além de não haver um plano de segurança pública há uma negligência uma omissão daquilo que seria estratégico para qualquer política de segurança pública eu concedo uma parte ao deputado Bom Tempo pois não eu serei breve mas vossa excelência fez uma colocação que eu acho que já foi feita inclusive pelo deputado Luiz Paulo já foi feita inclusive por mim que nós estamos vivendo um regime de recuperação fiscal que isso tem um custo muito grande um sacrifício muito grande e não podemos aceitar inclusive já solicitei junto ao companheiro Luiz Paulo deputado Luiz Paulo fazer um projeto de lei que proíbe o governador de criar cargos no momento de recuperação fiscal que o estado do Rio de Janeiro está vivendo simplesmente por decreto sem passar por essa casa isso é muito grave e foi assim que foi criado ou recriada a Secretaria de Estado de Justiça foi por decreto e aí está aí esse vazio colocado como vossa excelência muito bem colocou que a Secretaria atual de Justiça não disse ao que veio não se mostrou não tem eficácia não tem atribuições que justificam a sua reestruturação então fica aqui essa nossa colocação essa necessidade de fazermos um projeto de lei para impedir a criação de novos carros enquanto por decreto é lógico sem passar por essa casa enquanto estiver o Rio de Janeiro em regime de recuperação fiscal muito obrigado deputado bom tempo excelente a sua colocação e trazer aqui de volta já concluindo aqui o meu raciocínio o quanto que essa PEC 45 que nós conseguimos com a sensibilidade do líder do governo e do presidente dessa casa retirar da pauta de hoje estudiosos alertam que o excesso de autonomia administrativa e financeira das polícias no estado do Rio de Janeiro pode criar um projeto de poder paralelo tornando os governadores inclusive reféns de comandantes e delegados isso é sério a gente está falando o tempo inteiro aqui de ameaça à democracia a gente está falando aqui o tempo inteiro que aqueles e aquelas que tem o poder armado do estado ela tem que ter controle civil ela tem que ter um controle externo das atividades policiais por isso que por vezes a gente chama aqui a atenção do ministério público que tem a obrigatoriedade constitucionalmente colocada de fazer o controle externo da atividade policial então é nesse sentido que eu trago aqui à luz a nossa preocupação com a ineficiência a omissão e a negligência do governador do estado em apresentar um plano de segurança pública inclusive respondendo a lei nacional que criou o sistema único de segurança pública se o estado não tem programa para segurança pública que parem as suas armas muito obrigada muito obrigada presidente próximo orador inscrito é o novo deputado Valdeque Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputado a tia ju que preside este expediente final na verdade hoje presidiu todas as etapas da sessão desde a ordem do dia até este momento bom desde o expediente inicial deputado Rubens Bontempo senhoras deputadas senhores deputados que ainda permanecem em sessão plenária virtualmente cidadãs e cidadãos que nos assistem pela tv alerge nos seguem pelas redes sociais imprensa e colegas que trabalham na assembleia legislativa do rio de janeiro que fazem a sua atividade ainda neste momento nas diferentes instâncias e lugares do parlamento eu quero deputado me manter no tema que o deputado Flávio Serafini desenvolveu agora há pouco e que eu introduzi ontem ontem porque combinamos um tempo menor sobre a presidência de vossa excelência eu apenas introduzi o tema da reforma do ensino médio e introduzi o tema da UESO que vou desenvolver amanhã mas eu quero para desenvolver o tema fazer aqui uma menção muito rápida deputado Rubens de Bom Tempo a um pensador francês do século XVIII de Tracy que foi citado agora há pouco ontem hoje no artigo do professor Galdense Frigoto publicado na revista Brasil de Fato no blog Brasil de Fato que também tem um periódico Universidade para Poucos o ministro da educação e o preconceito de classe o conde de Tracy que é um homem do século meados do século XVIII e primeira metade do século XIX francês conservador enfim ele no dado momento ele se coloca assim me permita aqui buscar a citação em toda a sociedade civilizada diz o autor existem necessariamente duas classes de pessoas vejam a lógica do pensamento desse personagem a que tira sua subsistência da força de seus braços e a que vive de renda de suas propriedades ou do produto de funções onde o trabalho do espírito prepondera sobre o trabalho manual a primeira é a classe operária a segunda é aquela que eu chamaria de classe erudita e segue os homens da classe operária tem desde cedo necessidade do trabalho de seus filhos essas crianças precisam adquirir desde cedo o conhecimento sobretudo o hábito e a tradição do trabalho penoso a que se destinam não podem portanto perder tempo na escola os filhos da classe erudita ao contrário podem dedicar-se a estudar durante muito tempo tem muita coisa a aprender para alcançar o que se espera deles no futuro esta citação literal revela a dimensão do elitismo que se faz presente ainda em muitas sociedades contemporâneas é o caso da sociedade brasileira o Brasil levou muito tempo muito tempo para afinal de contas apenas agora em 2016 começar a praticar a obrigatoriedade do ensino médio para adolescentes e jovens isso remonta a uma emenda constitucional recentíssima de 59 de 2009 que alterou a faixa de escolaridade obrigatória no Brasil que era até então de 6 aos 14 anos e aí estendeu para a faixa de 4 aos 17 anos portanto compreendendo prefeito Rubens Bontempo 4 e 5 anos que é uma etapa da educação infantil ainda pré-escolar e também a faixa posterior ao ensino fundamental atingindo a faixa etária de 15, 16, 17 anos que é a faixa do ensino médio só em 2009 que isso virou mandamento constitucional no Brasil mas o legislador deu um tempo de transição de 8 anos como eu disse ontem para que os sistemas se adaptassem a essa nova regra e concretamente concretamente só em 2016 portanto que esse mandamento constitucional passou a viger ora qual foi a primeira resposta a primeira resposta das elites face a universalização do direito ao ensino médio no Brasil fazer uma reforma rapidamente fazer uma reforma como disse o Flávio aqui agora há pouco mandou-se uma medida provisória ao Congresso ainda sob o governo ilegítimo de Michel Temer porque proveniente de um golpe de Estado e em seguida essa medida provisória foi convertida em lei é a lei que está em vigor desde fevereiro de 2017 mais precisamente para quem nos acompanha a lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017 que institui a reforma do ensino médio que na prática significa relativizar minimizar este direito recentemente assegurado aos adolescentes e jovens de todo o Brasil fazendo o que? indo direto no ponto ah já que vai ser para todo mundo já que não vai ser mais um fator de distinção social o acesso ao ensino médio vamos fazer o seguinte nós vamos reformá-lo de modo que no currículo novo ensino médio apenas a língua portuguesa e a matemática sejam disciplinas obrigatórias ao longo dos três anos o inglês também porém não ao longo dos três anos tem um caráter de obrigatoriedade mas aí vai depender de cada sistema de ensino quanto tempo vai ser a oferta do inglês obrigatório durante o ensino médio pode ser humano pode ser um ano e meio pode ser seis meses enfim aliás no caso da língua estrangeira o Brasil continua insistindo em ignorar que nós somos uma ilha de lusofonia cercada de hispanofonia por todos os lados o Brasil continua negando a relação com a sua com a América Latina com os vizinhos latino-americanos com os quais a gente tem pouquíssimas relações culturais por incrível que pareça isso significa que nas escolas públicas onde estudam os filhos e as filhas do povo que em geral só na escola pública em geral só na escola pública tem oportunidade de acesso a bens culturais do campo da história da filosofia da sociologia da geografia enfim da arte das ciências naturais isso vai ficar absolutamente difuso no currículo assim a lei prevê que o sistema de ensino vão regular isso então pode ser que um estado a história entre durante três meses ao longo de três anos pode ser que em outro estado a filosofia entre durante um semestre ao longo de três anos serão oferecidos percursos formativos que o jovem vai escolher que a escola aí vai ser atraente olha isso parece uma provocação e é porque é brincadeira falar que a escola contemporânea não atrai também pudera né também pudera né uma escola ultrapassada anacrônica que não tem instalações sanitárias que não tem ventilação completamente desconectada e aí ele usa o trocadilho aqui completamente desconectada daquilo que a modernidade tecnológica proporciona escolas ultrapassadas verdadeiras carroças tecnológicas que jovem que adolescente vai se sentir atraído por uma escola com essas características então eu considero que nós estamos vivendo no Brasil uma reforma do ensino médio que é na prática claro que é na prática uma resposta e uma tentativa de negação de relativização desse direito recentemente conquistado ouça o deputado Rubens Bom Tempo caríssimo deputado trazendo um tema que é de fundamental importância pensando nos nossos jovens nas futuras gerações na formação realmente do povo brasileiro em especial do povo do estado do Rio de Janeiro o que eu vejo que realmente vossa excelência tem toda a razão porque a nossa educação tem muito problema não estamos aqui para para nos enganar nós não estamos aqui para esconder de nós mesmos os problemas que nós temos que enfrentar para fazer com que a nossa educação se fortaleça para que a gente possa ter uma educação que seja atraente para os nossos jovens ressignificando ressignificando o espaço escolar fazendo com que eles sejam realmente espaços de aprendizado de formação de homens críticos e autônomos é verdade é muito triste quando a gente constata no momento de hoje esse desmonte da nossa educação e é muito triste também ver o que que está vindo por aí uma tentativa de militarizar as nossas escolas essa tem sido a proposta do atual governo federal essa tem sido a proposta inclusive desse governo desse governo estadual inclusive criando ali ilhas de excelência selecionando alunos que na verdade são filhos de policiais e de bombeiros militares eu posso te dizer uma coisa meu irmão a nossa educação tem muito problema mas não vai ser esse modelo militar que vai resolver o problema da nossa educação que cria um ambiente de obediência um ambiente que não permite que as pessoas possam expressar suas diversidades seus pensamentos dentro do ambiente escolar selecionando inclusive a literatura que vai ser colocada dentro das escolas que nós vamos resolver o problema da educação então fica aqui esse alerta para o nobre deputado para a nossa presidente Tia Ju porque eu não tenho nenhum ressentimento com os militares poderia até ter porque meu pai foi caçado pela ditadora e meu tio também mas como prefeito de Petrópolis três mandatos sempre tive uma ótima relação com todos os comandantes do batalhão do exército brasileiro lá na nossa cidade e com todos também do batalhão da polícia militar não tem menor ressentimento mas eu acho que as atribuições das polícias são outras e a gente tem que ter essa percepção que quem entende educação são os educadores obrigado obrigado deputado Rubens Bontempo de fato essa é uma outra vertente do debate contemporâneo sobre essa ofensiva reacionária que tenta se abater se colocar sobre a educação brasileira mas eu queria ainda lembrar que a contradição deputado Tiaju que nas escolas públicas estaduais por exemplo aqui no Rio de Janeiro estudam em boa medida os jovens pobres de origem popular de territórios periféricos jovens que estão já vivendo uma situação de profunda e complexa vulnerabilidade social a eles a resposta da escola a eles a resposta da política educacional tem que ser maiúscula tem que ser contundente tem que ser absolutamente homilateral como se diz holística completa e no entanto no entanto a reforma do ensino médio aponta uma direção oposta e por isso nós fizemos né esse projeto demos entrada nele ontem eu o Mink o André e o Flávio que é uma tentativa de parar a bola no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem o conselho estadual de educação que é o órgão normativo do sistema de ensino do estado a gente não precisa o MEC soltou uma portaria deputado Rubens Bom Tempo para que os estados cumpram um calendário de implantação do novo ensino médio os estados são entes federativos dotados de autonomia não tem que seguir necessariamente portarias ministeriais podemos ter legislação específica sobre a matéria e isso nós estamos propondo deputado Tia Ju que a gente tenha todo o ano de 2022 todo o ano de 2022 para fazer uma profunda discussão com a comunidade de educação do Rio de Janeiro até porque uma reforma para todo mundo como que vão se comportar por exemplo Rubens Bom Tempo as escolas particulares que atendem os adolescentes e jovens de camadas médias altas das elites fluminenses enfim será que elas vão será que elas vão tomar deles grande parte desses conteúdos curriculares eu duvido mas eu duvido aposto para ganhar que não aposto a melhor cachaça do acervo da Leomar Santos ou do Eurico Júnior que isso não vai acontecer que isso não vai acontecer então eu queria aqui fazer assim essa discussão e um apelo renovar o apelo que o Flávio fez daqui o Conselho Estadual de Educação não é órgão de governo é órgão de Estado ter essa autonomia legislada inclusive nesta casa precisa assumir a sua responsabilidade de chamar para si o debate sobre o destino do ensino médio no Rio de Janeiro nas escolas que integram o sistema estadual de ensino quais sejam as escolas estaduais e as escolas particulares jurisdicionadas pelo Conselho Estadual de Educação é muito importante que a gente faça esse debate aí concluo deputado Tiaju assim não sem surpresa vivemos momentos como esse na educação o pastor Milton Ribeiro ministro de Estado da Educação e o problema não é absolutamente o fato de ele ser pastor não se trata disso né tem colecionado pérolas sobre suas opiniões sentimentos e impressões acerca da educação eu vou citar sem discutir por causa do meu tempo quatro primeiro desde que chegou ele defendeu a pedagogia do castigo e da palmada né disse que as crianças tinham que ser corrigidas a tapa faltava isso na educação das crianças brasileiras bom em seguida ele fez menção ao fenômeno da homossexualidade e se referiu a homossexuais como pessoas decorrentes de um desajuste familiar que desprovidas de certos princípios e valores olha é uma aberração inclusive foi questionado pelo Supremo Tribunal Federal para explicar os fundamentos dessa declaração e mais recentemente colecionando pérolas disse primeiro aliás numa declaração pura cristalina límpida do elitismo de classe que universidade não é para todo mundo não senhor tem que ser para muito poucos imagina o povo pobre ter acesso ao ensino superior no Brasil mas para que mas que desvio de rota ministro da educação e se não fosse pouco deputado Tia Ju é um tema que a senhora também é sensível a ele disse que os alunos com deficiência atrapalham a escola e atrapalham as salas de aula ele não sabe que o Brasil é signatário da carta de Salamanca desde 94 ele não sabe ele não conhece a LDB não conhece o plano nacional de educação não ouviu falar da meta 4 do plano nacional de educação que busca a inclusão dos alunos com deficiência em todas as etapas do ensino da educação básica então realmente é o quarto ministro da educação do governo trágico de Bolsonaro o primeiro não sabia se expressar a língua portuguesa o Velho Rodrigues o segundo Abraham Weintraub embora brasileiro também não sabia se expressar a língua portuguesa o terceiro Decotelli foi sem nunca ter sido passou uma semana se explicando porque tinha copiado trechos enormes na sua dissertação de mestrado e o quarto coleciona essas pérolas que eu acabei de declinar portanto nosso desafio não é pouco e eu espero que o Conselho Estadual de Educação possa assumir a sua responsabilidade e fazer um verdadeiro debate sobre destino futuro do ensino médio notadamente para alunos jovens adolescentes das classes populares que frequentam e povoam as nossas escolas estaduais é lamentável vermos o destino da escola pública no Brasil é lamentável parece que estamos entrando no túnel do tempo a escola do nosso tempo pasmem escola pública do Rubens do meu tempo aos 53 anos estavam bem melhores da perspectiva do ensino do que as de hoje vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental logo em seguida deputada Célia Jordão pediria vossa excelência se pudesse cumprir rigorosamente o tempo deputada 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 bom tempo eu vou agradecer a vossa gentileza de ter me inscrito mas eu como já cheguei aqui no meu compromisso não vou poder permanecer e falar no expediente final uma boa tarde a vossa excelência e um grande abraço aí do nosso querido deputado Rubem bom tempo obrigada deputada Célia senhora presidente Tia Ju presidiu hoje toda a sessão desde a hora do expediente inicial até esse exato momento demais parlamentares que nos acompanham através das redes sociais através também de forma remota uma boa tarde a todos vocês senhoras e senhores servidores dessa casa eu não poderia deixar de subir a essa tribuna hoje para poder falar um pouco dessa questão relacionada ao estado do Rio de Janeiro afinal de contas nós estamos vivendo já alguns anos diversas crises institucionais aqui no nosso estado nós tivemos a descontinuidade de diversos governos nós tivemos diversos governadores que foram presos nós vivemos uma crise financeira nós vivemos uma crise ética uma crise moral uma crise sanitária gravíssima eu não tenho dúvida nenhuma que o estado do Rio de Janeiro hoje passa por um momento onde que o seu povo não se sente representado isso é uma realidade é uma constatação então além de tudo isso que eu falei de todas essas crises existe uma crise de representatividade isso é uma constatação uma constatação de todos nós ninguém mais se sente representado e nessa crise de representatividade vem uma pergunta que provoca um debate muito forte por dentro da sociedade afinal de contas as pessoas elas votam depositam nos seus votos a esperança a esperança de produzir políticas públicas onde que a vida de cada um de nós possa realmente melhorar e aí quando tu deposita o voto e essa resposta não acontece vem uma frustração enorme e na outra eleição na próxima eleição as urnas estão cada vez mais vazias cresce o voto branco nulo abstenção porque é a forma da população responder a essa desesperança que toma conta do povo do estado do Rio de Janeiro e aí eu não poderia deixar hoje de fazer algumas colocações que são importantes em cima dos fatos que aconteceram ontem que culminaram com a prisão não do governador mas sobretudo do secretário de administração penitenciária aquele responsável em garantir as condições constitucionais para que aqueles que estão privados de liberdade possam ali se ressocializarem cumprir as suas penas e retornarem para o tecido social e aí junto com o fato em si mas dois subsecretários também foram afastados e presos isso é uma constatação de uma gravidade que há muito tempo não se via acontecer no sistema prisional de qualquer outro estado desse país é muito pior do que o motim porque o que ficou constatado foi que o estado criava condições para acobertar o crime organizado que o estado criava condições para negociar com o crime organizado olha só a gravidade disso tudo que está sendo colocado através das mídias e nós precisamos fazer uma reflexão como que o cidadão hoje que votou nessas últimas eleições que depositou ali a sua esperança como que ele está enxergando tudo isso porque o que ele espera do estado é exatamente o oposto ele espera que o estado possa realmente melhorar a vida das pessoas e fazer com que os problemas que se acumulam no nosso dia a dia sejam resolvidos e aí a gente constata que existe hoje uma desesperança tão grande um descrédito tão grande das instituições que o povo se sente de alguma forma traído existe uma traição e a gente precisa dar uma resposta a tudo isso nós temos mandatos populares nós fomos nas ruas nós olhamos o olho do olho do cidadão e pedimos o voto dele temos sim que usar essa tribuna aqui com independência para fazer esse tipo de denúncia que não basta simplesmente afastar o secretário prender o secretário ou o subsecretário também nós temos que descobrir quais são as estruturas que estão por trás de tudo isso quais são as ramificações que acontecem dentro dos presídios que garantem as regalias que lá existem e que todos a grande maioria sabem mas fecha os olhos tráfico de influência e vai por aí fora está na hora presidente é de passar isso tudo a limpo é o momento doa quem doer é isso que a gente tem que deixar claro não estamos aqui de brincadeira a sociedade espera da gente uma postura proativa e nós temos que mostrar exatamente que representamos aqui a vontade popular nós não podemos trair aqueles que votaram na gente por isso eu acredito que essa situação não pode se encerrar num diário oficial com a exoneração dessas pessoas nós precisamos apurar tudo isso a fundo para que realmente possamos passar a limpo e a sociedade perceber que nada está sendo varrido para debaixo do tapete tem que ficar muito claro tudo isso e acho que cabe a polícia federal ministério público federal convidar os organismos internacionais para acompanharem toda essa apuração para colocarem tudo em pratos limpos e o cidadão voltar a acreditar novamente no Estado e que se for necessário que essa casa abra inclusive uma CPI para poder investigar tudo o que acontece nesse sistema prisional que nós vivemos temos que ter coragem coragem para poder fazer a diferença e fazer com que o Estado do Rio de Janeiro volte novamente a dar uma resposta e vá ao encontro da vontade popular e que a gente deixe de ser atacado por essas forças reacionárias que muitas das vezes quer nos colocar como pessoas de esquerda que defendem bandido nós defendemos os direitos humanos nós defendemos que a polícia atue dentro da lei e não acima da lei porque que está ficando claro que quem defende bandido são eles eles sim nós não nós defendemos a lei e a ordem nós defendemos uma cidade igual um Estado igual para todos sem privilégios e não a construção de uma casta que cuida simplesmente dos seus privilégios que se esquecem que as grandes massas populares se encontram hoje em dia esquecidas humilhadas desempregadas incapacitadas de poder cuidar dos seus próprios sustentos então eu te ajudo eu fico triste ter que sumir essa tribuna hoje e ter que falar dessa forma e cobrar do governador dos tribunais de justiça do ministério público uma atuação que tenha realmente o tamanho e a dimensão da vontade que o povo do Estado do Rio de Janeiro precisa desse momento dessa resposta que a gente possa ter independência e grandeza e responsabilidade porque nós todos seremos cobrados no ano que vem muito obrigado não havendo mais oradores inscritos e esgotado o tempo regimental a presidência declara encerrada a presente sessão o o o o Legenda Adriana Zanotto